extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater circunstâncias do assassinato do sargento PM Roger Dias da Cunha, atingido por dois tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte, após tentar abordar a Helbert de Souza Fagundes, apenado que não se reapresentou após a saídinha do Natal, e também debater a necessidade de revisão da Lei de Execução Penal, o que se refere ao benefício das saídas temporárias de presos. Vou pular. Deixa, mas o Júlio Amaral confirmou. O Júlio Amaral, o Aihara e o Nicos. Não, o Nicos não vem, o Bruno já falou, então, duas cadeiras. Quem? Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A qualidade... Onde que está aqui? A presidência registra e agradece e convida as seguintes autoridades para compor a mesa. O doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Execução Penais de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar. Convidamos... Convidamos o senhor Leonardo Matos Alves Badaró, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença também dos seguintes convidados. do senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, da Polícia Civil de Minas Gerais. O senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais, a MASP, e vice-presidente da Associação Nacional dos Policiais Penais do Brasil. O presidente também registra e agradece a presença da senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, a MASPOL. Do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos Sindicatos Auxiliares Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Sócio do Cateu. Do cabo PM, Antônio Raimundo Tolentino Júnior, diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, APMN, representando o segundo sargento PM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença. O presidente se informa que foram convidados também o senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador da República, presidente do Congresso Nacional. O senhor Carlos Alberto Dias Viana, senador da República do Senado Federal. Cleitinho Azevedo, senador da República. O deputado federal Júnior Amaral, também que confirmou presença e aguardamos chegada. O deputado federal Pedro Ayrara, também com presença confirmada, estamos aguardando a sua chegada. Também convidamos o delegado Marcelo Freitas, deputado federal. A delegada Ione Pinheiro, desculpa, delegada Ione, deputada federal. O deputado federal Nicolas Ferreira, também foi convidado. O desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também foi convidado o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobom. O sargento PM Maurício Soriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados. Também convidamos o presidente dos sindicatos policiais penais, hoje representado pelo vice-presidente Vladimir Dantas. Também foi convidado o senhor Wilton Ribeiro Salles, presidente dos sindicatos periscriminais. Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães. O tenente PM Josué Alves de Aragão, diretor da Associação Central Único dos Militares. Eubedor Anas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalistas da Minas Gerais. Elaine Matosinhos Ribeiro, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais. A qualidade de autor também, também de autor do requerimento, mas antes, porém, antes de fazer as minhas considerações iniciais, passarei também ao deputado Bruno Engel a palavra para as suas considerações iniciais, como também autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Ambos, eu e o deputado Bruno, apresentamos requerimentos, e para a viabilidade de uma única audiência pública, nós acordamos que faria a mesma audiência pública, mas o objeto, o mesmo objeto. Portanto, tanto este deputado como o deputado Bruno Engel somos autores do requerimento, a quem eu passo a palavra o deputado Bruno Engel. V. Exª tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde a todos aqueles presentes aqui nesse auditório, a todos aqueles que, de alguma maneira, estão acompanhando a reunião. Antes de mais nada, Sr. Presidente, o senhor citou que o deputado Nicolas foi convidado. Eu queria só esclarecer que o deputado Nicolas tinha confirmado presença, mas me ligou hoje. Ele está com problema de garganta na voz, não está podendo se pronunciar para participar de uma audiência pública, mas reforça o compromisso dele com essa pauta, sabe da importância dessa pauta, que, inclusive, retornou agora para a Câmara dos Deputados e conta com todo o empenho dele para que possa ser aprovado o mais breve possível. Deputado, eu acho importante a gente estar realizando essa audiência pública aqui no âmbito da Assembleia, porque ninguém aguenta mais a realidade dessas saídinhas. O marginal, já não basta todos os benefícios que ele tem de progressão de pena, ele ainda pode sair em datas comemorativas. E a gente vê situações tão absurdas de gente que matou o pai e a mãe saindo em dia dos pais, saindo em dia das mães. Vai comemorar com quem? Se matou o próprio pai, matou a própria mãe, dentre outros exemplos. E esse caso, em específico, no meu entender, ainda mais absurdo, tendo em vista o parecer do Ministério Público contrário à concessão da saídinha. Porque era um marginal que, usufruindo desse benefício, já havia sido preso em flagrante. Então, a pessoa que apresentava um comportamento delituoso reiterado. Uma pessoa que já havia demonstrado que fazia uso desse benefício para a prática de crime. E, mesmo assim, de maneira absolutamente irresponsável, a juíza decidiu agir, não como juíza, mas como mãe do vagabundo. Passando a mão na cabeça, fazendo o possível para facilitar a vida dele. E o resultado é a morte de um homem honesto, de um homem que trabalhava para servir o Estado de Minas Gerais. É uma família que fica sem um marido, sem um pai. Uma menininha de menos de um ano, que não vai poder comemorar o Dia dos Pais com seus pais, por causa da irresponsabilidade de uma pessoa que deveria ter um pouco de senso na hora de usar o peso da sua caneta. E, no mínimo, entender que alguém que já foi solto na saídinha e praticou o crime não pode usufruir novamente desse benefício. Felizmente, foi aprovado já no Senado Federal o fim das saídinhas. Retorna agora à Câmara, porque o texto foi alterado. E essa audiência é uma ferramenta importante. A gente vai ter aqui depois deputados federais, que se farão presentes, para que a gente possa cobrar e pressionar para que a Câmara, o mais breve possível, aprove o texto que foi aprovado no Senado. E a gente espera daquele que hoje ocupa o Palácio do Planalto a sanção. Mas, se não vier também, porque tem um histórico de passar a mão na cabeça de vagabundo, que o Congresso possa derrubar o veto, eventual veto. Obrigado, deputado Bruno Engler. Foi bastante sucinto na sua fala, objetivo. E a gente gostaria que todos os oradores pudessem, se possível, ser bastante objetivos. Eu quero aqui primeiro endossar as palavras do deputado Bruno Engler. A gente tem um pouco mais de experiência nessa área. Eu fiz questão de convidar também os presidentes de sindicatos e associações de policiais civis, militares, de bombeiros, de policiais penais, dos servidores administrativos, porque é um assunto que eles também convivem o tempo todo, porque são os policiais que estão na ponta da linha, que estão vivenciando na própria pele as agruras de situações como essa. Eu queria dizer da nossa indignação, seria pouco, mas da nossa revolta, porque a gente sabe que, infelizmente, negligencia a juíza da comarca de Ribeirão das Neves, e aqui a gente tem que colocar o dedo na ferida, até porque, deputado Bruno Engler, os policiais não podem dizer isso com a clareza, mas nós, deputados, não só podemos, mas devemos dizer, foi absurdamente negligente. Também tivemos acesso à insistência do Ministério Público recorrendo para que, e demonstrando cabalmente que aquele indivíduo deveria ter a sua regressão do regime, que não poderia estar no regime condicional, na liberdade condicional, e muito menos ter acesso às saídinhas temporárias. Por quê? Porque durante as saídas dele, ele cometeu, obviamente, o nosso, aqui, coordenador do Calcrim, o doutor Marcos Paulo de Souza, trará dados, eu diria, muito mais, eu diria, específicos daquela situação, mas o cidadão que, em 3 de abril de 2023, em 28 de abril de 2023 e de 18 de abril de 2023, pego com posse de drogas, com posse de arma, com a prática de crimes que, certamente, ele não poderia continuar sendo beneficiado com as saídinhas temporárias. Então, a juíza, infelizmente, negligenciou. Só que esse tipo de assunto, o secretário Rogério Greco, é um assunto que custou muito, custou a vida de um policial militar, porque fica que a polícia civil, a polícia militar, a polícia civil, o sistema prisional, muitas vezes, enxugando gelo. A polícia militar, muitas vezes, prendendo um indivíduo 10, 15, 20, 50 vezes, e aquelas pessoas que têm o dever de interpretar a lei, interpretou, não pró-sociedade, mas sim para beneficiar o bandido criminoso. Então, é lamentável que a postura da juíza de Ribeirão das Neves, inclusive, nós vamos aqui, ao final dos debates, providenciar requerimentos, eu peço até o nosso consultor aqui, doutor Matheus, que vai se preparando para que a gente acione o Conselho Nacional de Justiça. Não é possível, com a pessoa que está ali, o Ministério Público apontando, olha, esse cidadão não pode continuar sendo beneficiado com esse tipo de, eu diria, de benevolência do Poder Judiciário. Ah, mas o juiz tem autonomia. Sim, o juiz tem autonomia, a gente tem que respeitar a autonomia, mas essa autonomia também não dá ele o direito de descumprir a própria lei de execução penal, principalmente quando é alertado pelo Ministério Público por diversas vezes e de forma reiterada. Então, criminoso, quanto mais, e que a gente, acho que quase todos nós aqui, que estamos nessa mesa, comparecemos ao enterro do sargento Roger Dias e a audiência pública, ela está sendo feita, primeiro, para que a morte dele não passe em brancas nuvens, não caia no esquecimento, é uma vida, é um policial militar de 29 anos a pena, que deixou uma criancinha de cinco meses no colo da mãe. E eu pergunto, nós, doutor Rogério Greco, coronel Micael, André Obaldino, Pedro Ayrara, que lá teve também, deputado Bruno Engler, deputado Caporezzo, deputado Júnior Amaral, nós estivemos lá e vários dos nossos policiais que estão aqui, jamais eu vi um enterro como aquele com todas as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, agentes sócio-educativos, ou seja, todas as forças de segurança pública indignadas, revoltadas pelo assassinato covarde. Agora, por que ele estava de saidinha? Porque alguém beneficiou. Então, nós temos uma lei ultrapassada. A legislação brasileira já é um lixo no aspecto, a legislação penal é um lixo no sentido de proteger a sociedade, de proteger os policiais, de proteger as próprias autoridades, mas proteger o cidadão do bandido criminoso quanto mais. Então, as leis nossas, quando eu falo, é um lixo porque o direito penal frouxo não pune, o direito processual permite recursos infindáveis, por isso que a pena, ela demora muito tempo para, na prática, chegar a ser apenado por causa dos recursos, e a lei de execução penal, que é uma mãe. É uma mãe, só que é uma mãe para o criminoso, para o bandido quanto mais. Não é uma lei que realmente veio para proteger a sociedade. E o tempo vai passando, doutor Rogério Grego, parece que a turma que compõe a esquerda do país, vai ocupando determinados postos e isso só vai piorando, só vai deteriorando no sentido de proteger quem deve ser protegido, que é a sociedade e a polícia que está na rua. São essas pessoas que a lei tem que proteger em primeiríssimo plano. Primeiro, a sociedade, que é todo o objeto, o fim do trabalho, inclusive de todos nós que aqui estamos sentados nessa mesa. segundo o próprio policial que está ali na ponta da linha, na ponta da lança enxugando o gelo. Então, é assim, é lamentável. Aqui, eu fui até perguntado por uma jornalista, deputado, qual que seria o impacto dessa audiência pública, já que a legislação passa agora pela Câmara dos Deputados, foi votada no Senado, foi por isso que, inclusive, nós convidamos deputados federais e senadores, e não passa pela Assembleia, falou, olha, Assembleia, nós temos aqui pessoas que estão vivendo na ponta da linha, nós temos secretária aqui de Justiça e Segurança Pública, nós temos aqui o Ministério Público que deu parecer, pessoas envolvidas diretamente, nós temos aqui representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, e temos o Parlamento, que nós não podemos deixar de forma alguma um assunto tão caro para todos nós ser esquecido e guardado no fundo de uma gaveta. Portanto, as ações aqui que nós vamos desempenhar têm impacto. Então, quero aqui aproveitar e registrar agora a presença do deputado federal Júnior Amaral, também do deputado Pedro Ayrara, também que vieram participar, até porque agora a bola da vez está com eles. Esperamos agora que o trabalho seja feito o mais rápido possível. E aqui nós teremos diversos requerimentos, como desdobramento dessa audiência pública, que será encaminhada ao presidente da Câmara, dos deputados, aos líderes, fazendo um apelo para que a legislação possa andar o mais rápido possível e andar, obviamente, na sintonia com a sociedade, com os interesses da sociedade, não de deputado A, B ou C, mas que venha ajudar e ampliar a proteção da sociedade. Por fim, encerro as minhas considerações, deputado Bruno Engler, dizendo o seguinte, o deputado Bruno Engler já havia antecipado, o secretário Rogério Greco, apresentado um projeto de lei criando um cadarço para autores de homicídio contra policiais já no ano de 2021, 2019, logo no primeiro ano de mandato que chegou aqui. E nós apresentamos esse ano, o PL 1955, inclusive foi anexado ao projeto do Bruno Engler, que é o 1076, certamente estará na pauta de amanhã, conforme, assim, compromisso do deputado Arnaldo Silva, presidente da CCJ, que aqui nós estamos criando um cadastro para que aqueles autores também, não só de crimes contra vida, lesão corporal, ameaça, contra policiais, e eu espero que o relator, deputado, desculpa, procurador André Obaldino, conforme já conversado, insira também os integrantes do próprio MP e do Poder Judiciário nesse projeto, para que a polícia tome conhecimento daqueles que atendam contra a vida de policiais e que a comunicação seja imediata. E, ao final, também seja comunicado imediatamente o Ministério Público e o Poder Judiciário da vara de execução criminal, para que não aconteça fatos como aconteceram. Então, no âmbito estadual, tem duas iniciativas aqui em Minas Gerais, uma de autoria do deputado Bruno Engler e uma de minha autoria, e como nós estamos aqui para somar nesse aspecto, o que serão aproveitados partes de um projeto e do outro para que a gente possa entregar o melhor para a sociedade e, especialmente, para as forças de segurança pública em Minas Gerais. Também, com alegria, gostaríamos de agradecer uma presença da ilustre colega deputada Chiara Biondini, que acaba de adentrar ao plenarinho. Presidência, feita essas considerações e por solicitação aqui prévia, passarei a palavra agora ao doutor Rogério Greco para as suas considerações iniciais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos na pessoa do nosso presidente dessa Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Eu tenho a visão, deputado, um pouquinho diferente com relação a isso. Não no sentido da permissão das séries temporárias. O que eu acho é que os tempos mudaram. A lei de execução penal está fazendo agora há 40 anos e, quando ela surgiu, a violência, Júnior, era uma. Hoje, a violência é completamente diferente. Então, a gente que é um pouquinho mais velho aqui, quem já participou, André, que é do meu concurso, 01, inclusive, do meu concurso. Quando eu entrei no MP89, nós tínhamos uma espécie de violência, que, obviamente, ninguém quer ser saudosista, a sociedade se modifica, os tempos são outros, ok. Mas eu não posso ter uma legislação de 40 anos entendendo que eu estou na mesma realidade de 1984. Isso não funciona. E é por isso que, quando surgiu a lei de execução penal, quando surgiu também a modificação da parte geral do Código Penal de 1940, agora surgindo, nós temos hoje um Código Penal que é híbrido, ele tem a parte geral que é de 1984 e a parte especial que é de 1940, que foi sendo modificada até o dia de hoje. Junto com essa modificação da parte geral, surgiu a lei de execução penais. Interessante que, desde que surgiu a lei de execução penal, sempre disseram que ela sempre foi uma lei muito moderna, que era impossível a sua aplicação. E esse discurso da lei de execução penal, por mais incrível que isso possa parecer, permanece até os dias de hoje. Mas o meu foco aqui não é com relação à saída, especificamente a saída temporária, que eu acho basicamente um erro, porque hoje o sistema de progressão de regime não funciona mais. Então, aquela coisa do sujeito ingressar inicialmente, talvez dependendo da pena, no regime fechado, para sábado semiaberto, depois o regime aberto, isso não existe. Porque primeiro que a gente não tem, basicamente, casa de albergado no Brasil inteiro. Então, é muito difícil você ter casa de albergado. A gente tem, excepcionalmente em Minas, aqui em Belo Horizonte, que funciona razoavelmente bem, não dá conta de tudo aquilo que a gente deveria ter na casa de albergado. Mas hoje, deputado, eu acho que nós teríamos que acabar com o sistema, na verdade, de progressão de regime. Eu teria que ter uma pena de prisão e, depois de cumprir, num tempo que desse realmente assim, uma sensação de justiça à sociedade, de uma forma geral, nós tivermos uma situação especificamente de livramento condicional monitorado. Então, eu acho que já acabou aquela coisa de progressão para o regime semiaberto, nem todos os lugares têm regime semiaberto, regime aberto tem que pensar. Mas a minha principal preocupação não é nem com a legislação, que agora a gente está tendo uma modificação. Não é uma modificação que deveria acontecer, para mim, deveria acabar completamente com a saída temporária. Mas eu acho que o grande problema que nós temos hoje são as nossas cortes superiores, porque destroem efetivamente a aplicação da lei. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Quando surgiu a lei 8.072, a lei que trouxe os chamados crimes hediondos e afins, a lei previa inicialmente que as penas para os crimes hediondos previstas naquela lei, elas deveriam ser cumpridas integralmente em regime fechado. E aí, o Supremo, com uma interpretação completamente equivocada do princípio da individualização da pena, passou a entender que a lei 8.072, prevendo o cumprimento da pena para aqueles que praticassem crimes hediondos e afins, num regime integralmente fechado, ofenderia ao princípio da individualização da pena. Que é um raciocínio, Bruno, completamente equivocado, por quê? É simples. Qualquer leigo vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho crimes que são tão graves, tão graves, tão graves, que a lei taxou esses crimes hediondos. E eu tenho outros crimes que não são tão graves quanto aquele rol que foi escolhido pelo legislador, por isso não são chamados hediondos. A individualização verdadeira dizia o seguinte, a interpretação correta, na minha opinião, seria da seguinte maneira. Os hediondos que são graves devem ter um tratamento diferente daqueles que não são... É difícil entender dessa forma. Mas desde aquela época, desde que surgiu a lei 8.072, 90, o Supremo, na verdade, vem destruindo toda a interpretação que a gente possa ter no sentido de trazer algum tipo de segurança à sociedade. O STJ ultimamente se perdeu, então a polícia basicamente não cumpre, ela não pode mais cumprir o seu papel. Por tudo aquilo que a polícia faz, o STJ vem e entende que é possível. Recentemente, Bruno, só para você ter uma ideia, aconteceu no Rio uma operação feita pela polícia civil chamada Chupa Essa Manga. Por que a operação é chamada Chupa Essa Manga? Porque os traficantes têm que ter criatividade na venda do produto deles. Eles pegaram aproximadamente 600 quilos de cocaína, tiraram os caroços das mangas e enxertaram com cocaína. E havia uma exportação dessas mangas. Agora, recentemente, saiu uma decisão do Supremo anulando inteiramente a operação e colocando em liberdade os traficantes que foram presos em flagrante na operação Chupa Essa Manga. Então, assim, quando a gente está lidando com um crime de tráfico, o crime de tráfico é um crime permanente, é um crime que acontece a cada instante. Não há necessidade de mandado, não há necessidade de ordem judicial para você prender um traficante à meia-noite. Ou abordar na rua. Não há necessidade, porque o crime está sendo cometido. É uma situação de flagrância. Então, até aquilo que a gente aprendia nos bancos de faculdade, até aqueles conceitos mais básicos, mais comezinhos, estão sendo destruídos principalmente pelas nossas cortes. Então, a gente recentemente teve o Congresso, o CPEC, onde houve muita proposta interessante. Eu até havia proposto algumas modificações no que diz respeito até à própria composição e à competência do Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente acho que o Supremo Tribunal Federal não deveria ter competência criminal. a partir do momento que você acabasse, esvaziasse a competência criminal do Supremo, Bruno, você nunca mais ouviria falar do Ministro Supremo. Porque, assim, onde eles aparecem realmente é na nossa área. E se você me perguntar assim, Rogério, quem é penalista no Supremo Tribunal Federal? Eu te falo com muita tristeza. Já foi o tempo em que você tinha no Supremo um ministro, Nelson Gria, Mike. Então, assim, hoje você não tem ninguém. Então, hoje você vê um grupo, na minha opinião, que me perdoe, ideologicamente contaminado em um determinado sentido, que não zela, na verdade, pela nossa sociedade. Então, a cada dia a mais, a gente vê decisões absurdas, absurdas, absurdas. Isso que aconteceu, o deputado Sargento Rodrigues colocou muito bem aqui, essa audiência é simbólica, ela tem um simbolismo importante. A gente já sabe que é um projeto de lei, a gente já sabe que esse projeto vai ser aprovado em ambas as casas. Pode ser que seja vetado, e a tendência é muito grande, pelo ideal que está dominando o país, e esse veto vai ser rejeitado também. Mas é importante que a gente marque a nossa posição. Já foi o tempo que a gente tinha uma lei de execução penal, essa lei de execução penal já não se encaixa mais às nossas necessidades atuais. Então, rapidamente, como determinou aqui o nosso presidente, era isso que eu tinha que colocar, muitas pessoas vão ter outras colocações também, cada um com um ponto diferente, mas, enfim, é só um primeiro passo. Porque o grande problema, e o Becaria já dizia isso em 1764, o grande problema não é o recrudescimento das leis. O direito penal só vai ser respeitado o dia que você souber que, se você praticar uma infração penal, realmente vai ter uma consequência a respeito disso. Porque hoje, não. A gente pratica, 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 porque a certeza que nós temos é essa absoluta sensação de impunidade que reina no país aí. Então, obrigado. Essa era a minha contribuição, presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Bruno, a vossa excelência tem a palavra. Eu queria só parabenizar o secretário pelo uso da palavra e até fazer um complemento, concordando com a leitura de vossa excelência, que não há cabimento você dizer que uma punição específica, como o cumprimento integral no regime fechado para a prática de crime hediondo, quebrar o princípio de individualização da pena, porque cada pessoa vai ter o seu processo individualizado e, se condenado por um crime hediondo, é porque praticou uma conduta muito mais grave do que outras condutas. No meu entender, você quebra um princípio de individualização da pena quando você tem inquéritos generalizados que advogados não têm acesso, quando você prende todo mundo que está acampado em um lugar só por estar ali, independente se foi ou não numa praça dos três poderes, ou quebrou ou não alguma coisa. Mas é curioso, quando o senhor fala sobre a anulação da pena dos traficantes, da Operação Chupa Essa Manga, o que a gente está vendo agora, com o desmantelamento de operações de combate à corrupção, principalmente à Lava Jato e outras que seguiram a mesma linha, é você soltar pessoas que fizeram delação premiada. Réus confessos. Daqui a pouco, eu não vou me assustar se a gente ver a justiça brasileira devolvendo para o bandido o dinheiro que ele devolveu, alegando, já admitindo que era fruto de corrupção. Não, essa operação aqui foi viciada, toma aqui o dinheiro que você roubou. Não duvido que isso venha a acontecer no nosso país. Então, realmente, é uma situação lamentável, mas acredito que o Senado deu um passo na direção certa, tenho certeza que a Câmara também o fará, e que a gente possa sanar um pouquinho do problema. Tempos sombrios, Bruno. Nós estamos vivendo tempos sombrios no país. O doutor Rogério Greco coloca aqui que, principalmente, vem sendo desmantelada pelas cores superiores. Nós estamos lendo pelos jornais, assistindo decisões do STJ, que anula prisão em flagrante de traficantes, que a polícia prendeu em flagrante por o posse permanente de droga. E não é um quilo de maconha, um quilo de cocaína, não. Muitas vezes são centenas, dezenas de quilos de cocaína que a pessoa está sendo colocada na rua, porque o juiz disse o seguinte do STJ, olha, não havia motivo para suspeitar daquele cidadão e fazer a abordagem policial. Então, é isso que a gente está assistindo. Então, a gente chama isso de templos sombrios. Muito bem lembrado aqui pelo deputado Bruno Engler, isso que não sai da nossa cabeça de jeito nenhum, as prisões por atacado, mais parecidas com o campo de concentração. Aí, ninguém enxergou a questão da individualização da pena. Ninguém disse aquilo, ninguém trouxe para essa avaliação o que diz o artigo 29, que responderá conforme a sua participação. Nada, 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 nada. Aí, não importa se são senhoras que estavam com bíblias, com bandeiras, com camisas, se estavam fazendo oração, se estavam fazendo uso do direito constitucional, cláusula pétrea, de reunião, de manifestação, valeu muito mais a vontade de muito mais, não de juiz, mas de imperador, naquele momento, decidindo a vida de pessoas, sim, honestas, trabalhadoras, e pessoas que realmente jamais poderiam ter sido presas de forma tão covarde e tão cruel como aconteceu. Eu fico com a fala do secretário, quando ele diz o seguinte, secretário, eu tive uma professora lá na faculdade, no CRISP da UFMG, a doutora David Corine, americana, que ela dizia o seguinte, a pena, para alcançar o seu objetivo, tem que ser certa, célere e severa. Por isso que eu falo que o direito penal brasileiro virou um lixo. porque a pena não é certa, não é séria, e muito menos severa. Ficou essa coxa de retalho completamente frouxa e que a gente, ao invés de ver as cortes superiores ajudar nesse processo, ajudar quem? A sociedade, o cidadão. Não, parece que jogam apenas contra. Passa a palavra ao Lúcio, procurador de Justiça, André Ubaldino, para suas considerações iniciais. Passa a palavra ao Lúcio, colega deputada, Chiara Biondino, para sua consideração inicial. Querido presidente, deputado Targento Rodrigues, deputado Bruno Engler, secretário Rogério Greco, deputado federal Pedro Herrara, deputado federal Júnior Amaral, e a todos dessa mesa, eu fiz questão de estar aqui presente hoje pelo tema da audiência pública, pela temática que é muito importante, que é muito delicada. quando o nosso querido Sargento Dias morreu, foi um dia muito triste, um dia de muita dor para todos nós, um dia de muita lamentação, mas isso nada mais é do que acontece rotineiramente por causa das saídinhas. quando um preso tem a sua saídinha garantida, ele rouba, ele furta, ele mata. Então, assim, estava muito ultrapassado. É lamentar que ainda existam no Brasil saídinhas para bandidos, saídinhas para presos. E a gente conta aqui, nós, deputados estaduais, com a Câmara dos Deputados, eu, com meu pai lá, deputado Eros Biondini, farei, trago o voto dele favorável ao fim das saídinhas, e nós contamos com os deputados federais para que isso seja aprovado no Congresso e a gente já acabe com as saídinhas. Obrigada, presidente, obrigada, deputado Bruno, parabéns pela temática e pela audiência pública. Agradecemos ao colega deputada Chiara Biondini. Eu pergunto aos colegas deputados federais se desejam fazer uso mais, porque já que vossas excelências vão apreciar a matéria, seria de bom ouvir, ouvir um pouco mais adiante, vossas excelências. Passaremos a palavra, então, ao lúcio colega, deputado federal, Pedro Aihara. Vossas excelências têm a palavra. Nobre amigo e deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar aqui o senhor, não só pela importante iniciativa, mas também pela autoria do requerimento, como também o deputado Bruno Engler também. Pessoas nas quais com o primeiro aqui todo mês, deputado Sadal Chiara Biondini, amigo e parceiro de longa data, parceiro de câmara dos deputados também, deputado Júnior Amaral também, e todas as demais autoridades presentes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Sempre pessoas que estão aí acompanhando e na mesma trincheira que nós nessa luta. Minhas considerações serão bem breves, e, obviamente, a gente não precisa repetir o óbvio aqui. A morte do Sargento Dias é uma morte que afeta a todos nós, sobretudo nós, operadores de segurança pública, porque todos nós, quando lidamos com uma situação como essa, enxergamos o sofrimento que, eventualmente, a nossa própria família poderia ter tido, fossem algumas circunstâncias diferentes, ou que pessoas tão amadas quanto os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos pais, poderiam ter passado. Uma coisa que é muito importante a gente citar nessa situação é a inversão de valores que têm acontecido. Hoje, o agente de segurança pública, seja o policial civil, seja o policial militar, seja o policial penal, o agente sócio-educativo, quando ele vai para fazer o cumprimento do seu dever na rua, ele já chega errado. Pelo menos essa é a visão que a sociedade tem. Hoje, um policial, para poder, de forma legítima, repelindo, em justa agressão, fazer um disparo contra o meliante que está cometendo um crime ali, ele já está condenado. Ao longo do processo, ele tem que comprovar a inocência dele, não o contrário. Isso é muito triste, porque a gente vê em reiteradas situações, e é importante a gente ter essa audiência pública, para também sensibilizar a sociedade civil, a mídia, outras instituições, de que o policial que está ali, o militar que está ali, o agente de segurança pública que está ali, ele também age numa situação que é extremamente complexa, o que a gente mais vê hoje são engenheiros de obra pronta. É todo mundo vendo o vídeo ali, que o policial está atuando, falando que poderia ser dessa forma, falando que poderia ser desse jeito, e são esses tipos de comportamento que invalidam, que deslegitimam a atuação da segurança pública, que acabam provocando no agente o receio, a hesitação, que muitas vezes, em um momento como aquele que o sargento Roger Dias passou, pode, infelizmente, ser a diferença entre a vida e a morte. Então, em primeiro lugar, é importante que também nós não sejamos hipócritas. Todos os operadores que estão aqui, todos os legisladores que estão aqui, os representantes das instituições, são, em sua maioria, se não na totalidade, autoridades, agentes também, que conhecem profundamente a nossa legislação, e sabem que o nosso sistema, ele é baseado em uma lógica de ressocialização. Mas eu pergunto para vocês, gente, qual ressocialização é possível contra os autores desses crimes hediondos? Chega a ser irônico, se não fosse trágico, a situação de que esse indivíduo que cometeu esse crime, ele estava em indulto natalino. Qual é o sentido de um criminoso, que tem a coragem, a ousadia, de cometer um ato tão condenável como esse, ter um benefício de indulto natalino? Comemorar qual Natal? Comemorar Natal com quem? Qual é o espírito natalino que um tipo de criminoso desse merece celebrar uma pessoa que é capaz de praticar esse tipo de coisa? Quando a gente vê também, a gente recentemente teve evidências muito claras em relação a isso, existe uma desvalorização da atividade policial em vários campos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma polêmica muito grande que acaba se relacionando ao objeto da presente temática, que é a questão, por exemplo, das câmaras corporais. A grande questão da discussão, e sobretudo dessa bancada, a qual conheço muito bem meus companheiros e companheiras que estão aqui, entre enxerados na segurança pública, não é sobre a questão da utilização ou não da câmara. É o absurdo de a gente pagar cinco, seis, dez, quinze mil num contrato de câmara corporal, enquanto um soldado da polícia militar está ganhando três, quatro mil reais. A inversão de valores, a gente não pode esquecer o que é prioritário, o que é mais urgente. A gente pode, sim, discutir a utilização de câmaras corporais pelos agentes da segurança pública, mas poderíamos também discutir a utilização de câmaras pelos políticos, pelos médicos, por outros operadores da lei, pelos juízes. Agora, mais uma vez, o que a gente vê é uma inversão de valores, onde o policial está sempre errado, ele sempre está apresentado ali pela mídia, pela sociedade, como um violador dos direitos humanos, sendo que, na verdade, é o primeiro garantidor. E o reflexo disso é muito claro. É quando a gente liga a televisão num desfile de carnaval e vê uma escola ali apresentando policiais do grupamento de choque como demônios. E o que é mais engraçado é que, nesse desfile, os bandidos não foram apresentados hora nenhuma como demônios, mas os policiais de choque que estão ali correndo risco de vida por, muitas vezes, um salário incompatível com a dificuldade e com a nobreza da sua missão, e isso não é representado. Então, por fim, como essa reflexão inicial, eu acho que, acima de tudo, nós precisamos entender que, quando a gente tem uma situação lamentável, trágica, que marca para sempre a história de uma família, de uma filha que fica órfã, de uma esposa que fica viúva, de pais que param de contar com a presença e com ali, não só a presença, mas também todo o apoio de um filho, nós temos que entender que toda sociedade puxa esse gatilho. Quando nós invalimos, quando nós deslegitimos a atuação das polícias, quando há mais, instituição pela qual eu tenho profundo respeito, mas que posicionou-se lamentavelmente atribuindo o possível desvio a uma pretensa desigualdade social. Quantos aqui, que estão aqui nessa plateia, que estão compondo essa mesa também, vieram de origens extremamente humildes, de famílias, do ponto de vista social, financeiro, muitas vezes desestruturadas, e nem por isso encontraram no crime uma alternativa para que conduzissem suas próprias vidas. Então, acho que essa crítica, para muito além dos movimentos que todos nós estamos fazendo lá na Câmara dos Deputados, para garantir que essa legislação seja aprovada, e nesse sentido, eu tive a felicidade de logo depois que essa situação trágica aconteceu, de ter sido o primeiro deputado que procurou o senador Rodrigo Pacheco, de que oficiou para que a gente conseguisse ser pautado, e esse esforço foi acompanhado de vários outros colegas de segurança pública, também da Câmara dos Deputados e da Assembleia, e cumprimenta aqui todos que estão presentes nessa mesa. Acho que a gente precisa pensar também em como que nós, enquanto sociedade, não só enquanto poder legislativo, estamos enxergando os nossos homens e mulheres que compõem as fileiras das nossas forças de segurança pública. Quando a gente tem um policial morrendo, cumprindo o serviço, ele já morreu muitas outras vezes, na desvalorização, na falta de reconhecimento, seja reconhecimento salarial, seja valorização por meio de condições de trabalho condignas. Acho que isso, naturalmente, é o que a gente precisa também pensar. Mais uma vez, parabéns a todos os autores do requerimento. Continuaremos à disposição. Tenho aqui ao meu lado também o deputado federal Júnior Amaral, que também estará ombriando comigo, lá na Comissão de Segurança Pública, também lá no plenário, para que a gente aprove essa legislação. E que isso seja o mínimo de compromisso e de justiça que a gente pode fazer à memória do Sargento Dias, não só em relação a ele, que infelizmente se foi, mas principalmente aos seus familiares e à Força, Polícia Militar de Minas Gerais e demais agências de segurança pública, que muito se sentem honradas com a nova presença durante o tempo de vida desse herói que entregou a sua própria vida ao combate ao crime. Obrigado. Agradecemos as palavras iniciais do deputado federal Pedro Ayrara. Passamos a palavra ao procurador de Justiça André Ubaldino para as suas considerações. Presidente, da pessoa de V. Exª, eu cumprimento a todos os presentes. Me pedei ter sido pela minha retirada ali naquele momento. Estava fazendo um despacho com o ministro e um tribunal superior na tentativa de evitar que mais uma decisão contrária aos interesses que julgamos contrária aos interesses da coletividade seja adotada e por isso aquela minha ausência momentânea. Sabe muito bem o senhor, como sabem alguns dos presentes, que já tem algumas décadas que eu tenho vindo a essa casa, como também ao Legislativo Federal, na expectativa de contribuir para a modificação de leis que possam dar à sociedade, ao cidadão, a segurança pela qual tão caro ele paga. E tem que confessar que a cada dia a gente se sente mais desanimado com as perspectivas que há diante de nós. E, para ir direto ao ponto, eu quero observar o seguinte, que esse trágico fato que vitimou o Sargento Dias é mais um na longa lista de listos penais que acometem a sociedade brasileira, que acometem a nossa sociedade e, ao fim e ao cabo, das diferentes ocasiões em que fui ou venho sendo procurado pelo Legislativo para contribuir com produção de leis, inclusive de leis federais, eu tenho dito que nada no país vai se resolver enquanto nós continuarmos com um defeito extraordinário que a sociedade brasileira abriga. é que raríssimas são as sociedades democráticas, raríssimas são as sociedades democráticas, especialmente as democracias consolidadas europeias, que têm uma corte superior, uma corte constitucional em que os seus ministros sejam vitalícios. Alguém já disse certa ocasião que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe de forma absoluta. A verdade é que, independentemente de que a vitalicidade dos integrantes da corte superior possa eventualmente corrompê-los ou não, e não os estou acusando de corrupção, evidentemente, mas há uma tendência inequívoca de descolar-se à corte superior do interesse da sociedade e passarem, portanto, a viver num mundo à parte. E é o que, lamentavelmente, nós temos visto. Nós temos, na verdade, um supremo tribunal federal que pouco consulta os interesses da coletividade, ao menos na visão de muitos de nós. Isso fica claro, por exemplo, na aplicação da lei penal, e eu dou um exemplo bastante elucidativo. Em 1988, o constituinte estabeleceu que certos crimes seriam insuscetíveis de certos benefícios. Ele se refere aos crimes hediondos e, entre eles, especificamente, ao crime de tráfico de entorpecentes. Naquele momento, nós tínhamos um supremo tribunal federal cujos integrantes entenderam que era perfeitamente constitucional a lei que veio logo em seguida que previa a impossibilidade de progressão de regime daqueles crimes. Alguns disseram não, não é inconstitucional, é constitucional, não é inconstitucional. O Supremo, com a sua, a época com aquela sua formação, disse o seguinte, a lei é perfeitamente constitucional, até porque aceitou o Supremo Tribunal Federal uma visão que nos parece adequada que aquela, segundo a qual, o que a Constituição estabeleceu em relação a esses crimes é aquilo que alguns chamaram de teor de punitividade mínima. Ou seja, aquelas infrações penais ali definidas deveriam ser tratadas no mínimo com aquele rigor. Aquele, portanto, não era o rigor máximo que se impunha, mas o rigor mínimo que se impunha àquelas infrações. E eu cito como exemplo o tráfico de entorpecentes exatamente que em outros países, e um excelente exemplo da Colômbia, já tinham sido colocados de joelhos diante de organizações criminosas que tinham se enriquecido à custa da exploração do tráfico de entorpecentes. Em outras palavras, penso eu que os constituintes estabeleceram regras que devem ou que traduzem um teor de puritividade mínima, podendo o Congresso, podendo o poder constituinte derivado, estabelecer outros rigores em função de que as circunstâncias eventualmente o imponham. Mas o que fez o Supremo Tribunal Federal ou concorrer do tempo? Emasculou o poder legislativo. Vossas Excelências, hoje, senhores parlamentares federais, hoje, são obrigados a produzir leis que estejam em conformidade com a visão do Supremo. E, enquanto, eventualmente, não se estabelecer mandato para a Ministra Suprema, nós teremos a manutenção dessa forma de ver o mundo e, portanto, os senhores muito pouco poderão fazer em prol da sociedade para a construção de um ambiente seguro. Então, a primeira coisa, talvez, em que se deva pensar como solução para esses problemas que vêm se apresentando é o estabelecimento de mandato para a Ministra Suprema. Como fazem Portugal, Espanha, França, Alemanha e outros outros países. Essa me parece uma necessidade indeclinável. E, aqui, para que não seja mal interpretado, eu não estou dizendo, evidentemente, que o poder absoluto que tem o Supremo tenha corrompido. Não estou dizendo isso e quero enfatizar que não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe uma tendência de descolar-se da visão da sociedade a um ponto tal que chega-se a isso a que nós chegamos. Isso é, o legislativo simplesmente não pode legislar conforme as necessidades da sociedade brasileira. Confesso que, exatamente por isso, eu me senti muito feliz quando eu vi, recentemente, um senador da República é de extrema projeção no Senado Nacional dizer que esse assunto vai ser pautado. Mas devo confessar, como eleitor que sou, que eu temo que, eventualmente, essa pauta só tenha renascido em função de um desejo, quem sabe, de candidatar-se a governador do seu Estado. Então, eu espero que essa discussão não morra, eu espero que essa discussão não tenha sido suscitada apenas por interesse, eventualmente, eleitoral, mas que, efetivamente, a sociedade brasileira tem o direito de ver a sua corte renovada para que ela possa, a todo instante e permanentemente, atender às necessidades da sociedade brasileira. É isso que, inicialmente, eu tenho que dizer. Obviamente, parece que eu estou fugindo do tema, mas não. Senhores deputados, eu já tenho alguns anos que eu tenho sido convidado pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional para produzir leis, já produziu algumas, e tive que amargar interpretações que, na verdade, esvaziaram o conteúdo da lei, exatamente porque o nosso Supremo interpreta a lei como lhe parece adequado e data máxima vênia a numerosos casos em que ele o faz equivocadamente a meu juízo, exatamente pela sua distância em relação aos interesses da coletividade, na minha modesta percepção. Agradecemos as palavras do doutor André Obaldino. Eu quero aqui fazer coro ao procurador no sentido de que realmente parece que os deuses do Olimpo estão tão distantes dos réus mortais que não conseguem se conectar com a verdadeira aspiração da sociedade, com os anseios da sociedade. Então, na comunicação a gente estuda sobre isso, os deuses do Olimpo estão tão longe, tão distantes que mais parece um filme sobre mitologia grega. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no país. E a vossa senhoria não está desconectada do objeto do tema, não, porque à medida que fazem uma interpretação completamente contrária àquilo que a própria Câmara, que o Congresso aprovou, todos os esforços do Congresso são julgados por água abaixo, como podem ser julgados agora, caso a Câmara dos Deputados também aprove aquilo que veio do Senado, envie para o próprio, aquele cidadão que está ocupando lá a presidência da República, mesmo que ele venha a sancionar, pode ser que a gente também tenha um partido de esquerda, mais uma vez já ajustado para ingressar com a ação direta em constitucionalidade de rádio com a lei e lá em cima eles fazerem a mesma coisa. Então, por isso que a vossa senhora não está desconectada do tema. Realmente é muito preocupante o que a gente tem e é por isso que quando o André Obaldino fala aqui, quando o Greco fala aqui das cores superiores, tem tudo a ver com o tema que a gente está debatendo aqui no nosso dia a dia. Presidente. Pois não, deputado Bruno. Eu acho até importante salientar nesse sentido que a situação hoje é tão explícita, tão calamitosa que no próprio discurso de posse do novo ministro Flávio Dino ele falou que o Supremo tem essa importante função de regular os outros poderes. Quer dizer, a Constituição fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si e o ministro do Supremo Tribunal Federal ao tomar posse vai contra a Constituição que ele acabou de jurar defender e diz que o Supremo tem que regular os outros poderes. Então, de fato, não foge ao tema porque a gente observa um esvaziamento do Legislativo e pode ser que todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui de audiência pública que os senadores tiveram que os deputados federais terão agora seja em vão porque pode ser que passemos a lei que determina o fim das saídinhas e o Supremo diga que é inconstitucional que o vagabundo tem esse direito e vida que segue. O Supremo falou, está falado, dane-se quem o eleitor votou, dane-se a representação democrática proporcional às pessoas que a gente elege para fazerem as leis. Então, é uma situação que, lamentavelmente, precisa ser dita e é pertinente ao que está sendo tratado nessa audiência. Agradecemos as intervenções do deputado Bruno Engel. Passamos a palavra. eu estou deixando o nosso coordenador do Calcrim um pouco mais adiante também. Meu doutor, não é por um acaso, não, é porque a gente precisa muito do posicionamento do senhor exatamente em relação à questão do caso específico da saídinha do Roger Dias, que o senhor detém um maior número de informações. Vou passar a palavra ao coronel PM, Micael Henrique Silva, comandante da primeira região da Polícia Militar, representando esse ato comandante-geral, que, inclusive, cujo sargento Roger Dias era pertencente ao seu comando. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. Cumprimento vossa excelência nessa tarde de discussões em nome do senhor a todos os outros componentes da mesa. De fato, deputado, como bem lembrado pelo senhor, trata-se o sargento Roger Dias de um comandado nosso e que tivemos a, diria para os senhores, a infelicidade absurda de participar do seu sepultamento ainda esse ano em decorrência de uma ação provocada pelo Welbert, acompanhada de Giovanni, ambos com passagens criminais, ambos respondendo o processo. O Welbert já condenado há mais de 13 anos, além de outros processos que respondia. Ainda, quando menor, já praticava roubos a veículos, furtos, e continua aí por extensão depois de ter feito seus 18 anos, continuado na sua carreira criminal envolvendo ameaças, roubos, furtos, receptações, e segue aí a relação juntamente com ele e Giovanni, que praticou naquele dia, um dia anterior, inclusive, ao fatídico momento da perda da vida do nosso sargento Dias, haviam praticado um roubo a veículo, que foi identificado inclusive pela vítima, que reconheceu os autores que no dia anterior havia praticado um roubo a veículo, chama até a atenção, veja só, a saída temporária se dá, entre outros motivos, para o exercício da profissão, me parece que nunca largou a profissão, sempre foi bandido, morreu, tirou a vida de um policial militar sendo bandido, permaneceu sendo bandido em todo esse período, a profissão dele e o exercício reiterado da atividade criminal nunca cessou. Na verdade, quem teve seu trabalho e a sua profissão real e verdadeira de defesa da sociedade cessado foi o sargento Roger Dias, que veio a morrer nas mãos desse fascínio. A gente, enquanto comandante, uma das principais e talvez a mais importante função que possa existir no comando é a de proteger aqueles que protegem. Muita gente nos critica, muita gente às vezes não nos enxerga bem, digo sob maneira daqueles que são descontentes com ações policiais, mas inclusive aqueles que são descontentes precisam da gente, mas o que eu tenho a dizer é que efetivamente é importante que estejamos unidos para proteger aqueles que protegem a sociedade. E para uma infelicidade, nesse caso específico, talvez um dos piores momentos que eu tive enquanto profissional de segurança pública, quase fazendo 30 anos de serviço, dos quais já muitos no comando de policiamento da capital que atualmente eu comando, tenha sido o pior momento que eu possa ter enfrentado. Nada pior para um comandante do que encarar a esposa de um militar que, ainda lactante, amamentando uma criança de pouco mais de cinco meses, casado com um militar com 29 anos e próximo de fazer os 30, recebe da mão do nosso comandante geral a honrosa bandeira brasileira que serve para mostrar o tamanho da importância dele para nós, mas que jamais será capaz de justificar a perda de um pai para uma criança que está iniciando a sua vida nesse momento. é muito triste a gente observar e viver uma situação como essa, notadamente em razão de termos, ao meu ver, e agora sendo melhorado, e fico muito feliz de ter aqui nessa mesa deputados federais que nos representam muito bem e que certamente vão defender os interesses da sociedade como um todo, não estou dizendo aqui que vai defender o interesse da polícia, vai defender o interesse da sociedade independente de quem o seja, que eu acredito que é exatamente o que cada um dos senhores faz na sua atividade legislativa diariamente, mas que possam, então, enveredar todos os seus esforços para fazer com que tenhamos agora, com o retorno do projeto já aprovado no Senado, com modificação ainda à Câmara, que ele venha a ser aprovado pela Câmara. Observei no projeto um avanço muito importante daquilo que existiu, afinal de contas, as saídas temporárias deixam de existir, à exceção da saída para a FRIM de formação profissional e saída para estudo, é o que eu observei lá nesse último momento do projeto de lei. Acredito que, inclusive, mesmo para esse, as amarras foram muito bem feitas e espero que possamos evoluir, doutor André, para que, de fato, essa lei seja efetivamente passível de ser finalmente julgada conforme ela descrita pela vontade do povo que elege os seus representantes para fazê-la existir. Diferentemente do que o senhor acabou de descrever, não rara vez acontece da legislação existir e a interpretação fugir da vontade do legislador. mais em relação a este caso específico, notei também uma expressiva melhora que, mesmo em se tratando dessas hipóteses de possibilidade de saída temporária, elas só se darão se não houver o cometimento de crime hediondo ou que tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. E, nesse sentido, corroboro com o entendimento do nosso secretário ao falar da necessidade de que não houvesse e aí para um avançar e pensando já num processo legislativo à frente, mas a não progressão de regime em específico para aqueles que cometem crimes hediondos e, por que não dizer, ainda mais crimes cometidos com a violência expressiva como aconteceu, como é o caso desse que aconteceu com o nosso sargento Roger Dias. Espero que, dessa tarde, aqui, tenhamos um bom proveito nas discussões, mas, antes de tudo, tenho muita esperança que os senhores que estão aqui, em especial os membros do Legislativo, continuem a defender os interesses da sociedade como um todo, preservando aqueles que protegem indistintamente o povo, que somos nós que estamos aqui agentes de segurança pública, quer seja da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e que devotamos a nossa existência enquanto profissionais para bem servir e proteger a sociedade. Obrigado pela oportunidade, retorno ao presidente e muito obrigado pelo convite. Obrigado, comandante. Deputado Bruno, a excelência queria fazer uma consideração? Sim, senhor presidente, eu queria apenas me justificar, eu terei que me ausentar dessa importante audiência, sei da importância, tanto é que sou coautor, mas devido a uma reunião partidária, tentei trocar o horário, mas devido à agenda de colegas parlamentares não foi possível, então quero aqui parabenizar o discurso de todos que já falaram, falar especialmente com os nossos deputados federais aqui presentes, o deputado Júnior Amaral, o deputado Pedro Ayrara, tenho certeza que se empenharão lá na Câmara para que esse projeto possa ser aprovado o mais breve possível. e quero aqui nesse momento ser bem claro, o objetivo dessa audiência, o motivo pelo qual apresentei o requerimento é um só, nós queremos o fim das saídinhas temporárias. Eu costumo dizer que a segurança do cidadão de bem vale muito mais do que o conforto do vagabundo, e a saídinha nada mais é do que um instrumento para gerar conforto para o vagabundo e, em consequência disso, coloca toda a sociedade em risco. Então, é um instrumento que precisa acabar. Nós sabemos que nada, absolutamente nada, vai trazer o sargento Dias de volta para a sua família, mas que, pelo menos, o que aconteceu com ele, deixe de legado essa lei para que nenhum colega de profissão, nenhum irmão de farda venha tombar novamente nas mãos de um vagabundo que foi solto por causa desse absurdo que é a saídinha de datas comemorativas. Agradecemos ao deputado Bruno Engler. Deputado Bruno Engler, talvez a gente não tenha o coro, mas a vossa excelência já assinou aqui os dois requerimentos. Um será encaminhado ao CNJ, o requerimento já está pronto, pedindo para que abra um processo administrativo para apurar as circunstâncias em que a juíza de Ribeirão das Neves concedeu a saídinha, mesmo sendo alertada diversas vezes pelo Ministério Público, falando que o criminoso, o bandido não tinha o direito, ele já havia perdido o direito. Então, isso é muito importante, a gente pegou os dados aqui do Ministério Público. E também o requerimento aqui aos líderes da Câmara, os deputados, ao presidente para celeridade, porque tanto o deputado federal Pedro Ayrara, e o deputado Júnior Amaral vão se empenhar, mas é bom que a Assembleia de Minas também peça formalmente esse empenho, porque nós não podemos perder mais vida. Eu queria só perguntar aqui, deputado Bruno Engel, ao comandante do Proximamento da Capital, se tem algum dado nos últimos cinco anos da prática de crimes cometidos por aqueles que tiveram a oportunidade, algum dado estatístico, isso aqui seria muito importante para a gente compartilhar aqui com todos aqui que estão nos acompanhando, inclusive pela TV Assembleia, e com as demais autoridades, porque a polícia militar está dia e noite na rua, 24 horas. Então, certamente, o número de pessoas que reincidiram, de cometeram crime, que estavam de saídinha, seria muito importante ter esses dados aqui com a comissão. O senhor tem a palavra. Deputado, veja só, para esse caso concreto, nós temos aqui, para esse caso específico, eu tenho um controle, sim, porque a gente aprofundou para conhecer especificamente os dois autores, o Giovanni e o Elbert. Além disso, temos um sem número de autores de crimes com reiterações criminais, reiterações entendidas nelas desde aquelas decorrências da ação da polícia militar, que efetivamente afetou a prisão, seguida pelo flagrante praticado pela polícia civil, seguido pela denúncia do Ministério Público e, eventualmente, inclusive condenações. Temos aí autores de crime presos por dezenas de vezes em alguns casos específicos. E que vão desde infrações de menor potencial ofensivo até, finalmente, o crime doloso contra a vida. Tem um fato até interessante, bastante relevante, ainda no ano passado, nós, por orientação nossa, lá no CPC, nós temos um capitão que era chefe da sessão de operações, nós sugerimos a ele um estudo ainda no curso de especialização para que ele aprofundasse sobre a trajetória criminal do homicida na cidade de Belo Horizonte, para mostrar da infração do menor potencial ofensivo até o crime doloso contra a vida. E ele mostra com muita clareza o número de passagens e o número de envolvimentos em atos criminosos praticados por diversas pessoas que saem desde essa infração do menor potencial ofensivo até o crime doloso contra a vida. O que mostra, de certa forma, a meu ver, uma impunidade muito grave que possa gerar uma circunstância como essa que sai e que vê, e que vemos a olhos nus, a evolução da prática do crime a ponto de ele deixar de ser um crime de menor importância até ser essa mesma pessoa um autor de crime doloso contra a vida. Especificamente, comandante, em relação às... Acho que é importante o senhor compartilhar conosco esses dados. Se for necessário, nós vamos formular o requerimento. Mas talvez o senhor já tenha aí alguns dados que seriam importantes o senhor compartilhar. É o seguinte, quantos presos foram liberados durante essa saídinha e crimes que foram cometidos por eles nesse um ano, dois anos, três anos, últimos três anos, quatro, cinco anos, só para a gente ter esse dado aqui que é muito importante, inclusive os próprios deputados federais, levar isso à Brasília. Porque isso aqui é importante, o deputado Júnior Amaral, o deputado Pedro Arrara, chegar no presidente da Câmara e falar, olha aqui, isso aqui na realidade é uma amostragem de Minas, mas é uma amostragem de Minas que acontece no Brasil inteiro. o cara saiu, gozou o benefício da saídinha, olha aqui o que está acontecendo com os crimes que ele está cometendo. Ou seja, acabar com essa saídinha é algo assim, mais do que urgente para a sociedade. Seria importante o senhor compartilhar essas informações. Bom, deputado, veja só, acredito que para essa pergunta específica que o senhor disse, ninguém melhor do que a própria Sejúcio para mostrar como foi o andamento dessas pessoas que tem uma passagem no sistema. Acho que é uma boa pergunta, inclusive, endereçada a ser justa. Mas no que se refere ao conhecimento desses fatos, eu gostaria de trazer aqui uma outra pesquisa também, essa feita atualmente pelo Major Alencar, a época feita enquanto capitão na academia, para mostrar qual é o potencial da reiteração criminal ou da prática do crime das pessoas enquanto do período saídinha. Ele fez essa pesquisa também tem alguns anos, ele era capitão, hoje ele já é major, tem segundo ano de major, mas que mostra a possibilidade da prática de crime por aqueles que estão no período de saídinha muito mais alta, muito mais expressiva do que daqueles que ainda não têm passagem pelo sistema. O que chama atenção, inclusive, para uma discussão que é uma discussão que parte do mundo jurídico aborda recentemente, que é a questão do abolicionismo penal, na verdade, está caminhando até para isso em algumas questões específicas, mas que não se mostra adequado. Eu acredito que, ao contrário disso, o que talvez esteja faltando para nós é exatamente com que as pessoas sejam recompensadas das suas medidas danosas à sociedade com aquilo, com o rigor que o Estado deve intervir sobre elas, e, ao contrário disso, isso não vem acontecendo em muitos casos. Sobre isso, temos essa segunda oportunidade de estudo, como eu disse, matematicamente comprovada, viu, deputado? Matematicamente demonstrada a capacidade de incidir no crime muito maior daqueles que estão no período de saídinha em comparação àqueles que não estão, e mostra, evidentemente, que a saída é danosa, muito danosa para a sociedade e que não é esse exatamente o caminho. Então, como nós todos aqui, vários operadores de direito estão aqui dentro dessa sala, se lembra, e é talvez o mais alimentar ainda no começo de um curso de direito, muito alimentar para nós, um dos princípios que se espera da pena é o da retributividade. E o indivíduo não apenado ou que esteja cumprindo a pena, saindo até sete vezes por ano, cinco vezes por ano, cinco vezes por ano até sete dias do sistema, é extremamente danoso. Não me parece estar retribuindo adequadamente ao dano que ele causou para a sociedade. Nem tudo envolve um efeito pedagógico da pena, como muitos preferem buscar e entender. Muito precisa ser feito retribuindo ao indivíduo naquilo que fez sob pena de não haver nenhuma pedagogia capaz de corrigir isso, já que a pessoa se sente extremamente beneficiada no cumprimento da pena, mesmo por crimes graves cometidos. Bom, é isso, deputado. Bom, seria importante depois que o senhor compartilhasse conosco essas duas pesquisas para que a gente pudesse, inclusive, com maior atenção, a gente pudesse oficiar a Câmara dos Deputados. Seria importante os colegas deputados terem-se em mãos, porque é um poder de convencimento enorme para os deputados poderem chegar e falar que isso aqui não pode continuar de jeito nenhum. Já avançamos no Senado e eu tenho certeza que na Câmara não será diferente. Vamos ouvir, então, antes de passar ao nosso representante aqui da Polícia Civil, vamos ouvir agora o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, porque ele terá informações do caso específico, seria muito importante para que ele pudesse acrescentar aqui os dados, os detalhes do caso do Roger Dias especialmente. Posteriormente, eu passo a palavra ao deputado Caporezzo, ok? Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. gostaria de cumprimentar a vossa excelência na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública dessa Assembleia Legislativa e na pessoa do senhor estender esses cumprimentos a todos os deputados estaduais, federais que compõem a mesa e também todas as demais autoridades que aqui se encontram conosco. Cumprimentar aqueles que nos assistem aqui do plenário e aqueles que nos acompanham também virtualmente pela TV Assembleia. Deputado Sargento Rodrigues, não é possível nós fazermos uma análise séria, técnica, sem paixões do Instituto da Saída Temporária se nós não a analisarmos num espectro um pouco mais abrangente. E eu vou procurar me explicar e vou procurar ser bastante rápido, mas é muito importante que todos percebam que na verdade a saída temporária faz parte de um sistema de resposta ou do que deveria ser a resposta do Estado para as violações mais graves aos direitos da sociedade, ou seja, aquelas condutas tipificadas como crimes. E no cenário atual no nosso país, deputados, nós temos sobretudo os crimes de menor potencial ofensivo. Que crimes são esses? São aqueles crimes cujas penas vão até dois anos de detenção ou reclusão, na maioria das vezes detenção, e que são resolvidos no âmbito do Juizado Especial Criminal. Cerca de 50% dos processos que tramitam na Justiça mineira dizem respeito a crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, para essas pessoas, deputado, nós não falamos em saída temporária. É importante nós termos noção desse filtro. para os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, para pessoas não reincidentes, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, ou seja, nós estamos falando aqui de crimes de disparo de arma de fogo, de posse de arma de fogo, de direção de automóveis sob efeito de embriaguez, por exemplo, nós temos também mecanismos de justiça penal negocial, de sorte que essas pessoas não cumprem pena privativa de liberdade, em razão, sobretudo, do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo. Cerca de 30% dos crimes que existem no nosso sistema, deputados, se encontram dentro desse contexto de crimes de médio potencial ofensivo. O que eu quero dizer aos senhores? Em 80% dos crimes que nós temos previstos no nosso ordenamento, as pessoas não são presas. Então, quando se diz que no Brasil se prende muito, isso é uma inverdade. E, para nós entendermos a situação da saída temporária, nós precisamos perceber que esse instituto só vai se aplicar para 20% dos crimes. Que crimes são esses? São os crimes normalmente com penas de reclusão igual ou superior a oito anos. Porque, nesses casos, inicia-se o cumprimento da medida privativa de liberdade em regime fechado. Na sequência, eles são progredidos para o regime semiaberto, onde se aplica a saída temporária. Então, é preciso nós termos a noção de que a saída temporária é um instituto que só se aplica para indivíduos que praticam crimes de alta gravidade, como homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra a dignidade sexual, como estupro de incapazes, por exemplo. São, nesses casos, organizações criminosas que nós vamos ter, na maioria das vezes, os beneficiados pela saída temporária. Então, nós precisamos ainda perceber que, no nosso regime jurídico, nós temos sempre a pena mínima, ou seja, a pena menor de todas as previstas é a de regra aplicada, isso por uma convenção dos nossos tribunais. Então, na maioria das vezes, nós temos, é pena mínima, essa é a regra. Nós temos a prisão como exceção, a chamada última raça. No Brasil, prende-se pouco, na verdade. Esses números que normalmente a gente vê aí são números que dizem respeito a dados que não são verídicos, eu não tenho tempo para explicar aqui isso no momento, mas me coloco à disposição, se necessário. E, por último, nós temos uma posição absolutamente garantista quando não abolicionista por parte dos ministros que integram as nossas cortes superiores. Garantista no sentido de se proteger de maneira não raras vezes excessiva os direitos daquele que responde a um processo criminal e de maneira absolutamente leniente em relação, por exemplo, ao direito das vítimas, que no nosso processo penal é um mero ator de produção de provas. Então, não raras vezes nós conseguimos a duras penas uma condenação de um indivíduo e quando se chega aos tribunais superiores, como, por exemplo, o STJ, nós temos essas penas sendo revistas e não raras vezes anuadas. E aqui, deputado Sargento Rodrigues, eu trago ao senhor um exemplo concreto daquilo que eu estou falando e que, infelizmente, o Sargento Roger Dias é apenas um numa multidão de outras vítimas que igualmente são vítimas desse sistema perverso. Ele é apenas um que ganhou notoriedade em razão de ter sido filmado, em razão de ter sido morto no cumprimento do seu exercício. Mas nós temos muitos Sargentos Dias pelo Brasil afora. Um recurso especial, um agravo em recurso especial, número 1860-262, julgado agora em 20 de junho de 2020. agravante Helbert de Souza Fagundes, o assassino do Sargento Rodrigues. Ele foi condenado pela justiça em Minas Gerais por posse de munição, de uso restrito e posse de entorpecentes. Foi condenado em primeiro grau, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, houve recurso especial que não foi aceito no STJ, houve um pedido de reconsideração em agravo em recurso especial e vem a decisão de um parágrafo ante o exposto, reconsidera a decisão de folhas tais para reconhecer o recurso especial e dar-lhe provimento para absolver o recorrente da conduta que ora lhe é imputada. É esse o cenário, Sargento Rodrigues, que nós, promotores de justiça, enfrentamos todos os dias. E nos dói muito. E talvez o grande mérito daquilo que esteja ocorrendo hoje nesta Assembleia, nesta comissão, é de dar visibilidade e voz a todas as pessoas que são vítimas desse sistema perverso e da qual o Sargento Dias foi apenas mais um, lamentavelmente, caro deputado Ayrara. Então, é dentro desse cenário que nós temos que entender a saída temporária. É dentro desse cenário que nós temos que pensar que o Elbert teve parecer contrário do Ministério Público em relação à sua saída temporária, simplesmente porque eu acabei de pegar a folha de antecedentes criminais dele aqui, deputado. São 34 páginas de folha de antecedentes criminais do Elbert de Souza Fagundes. Ele recebeu a saída temporária em 26 de novembro contra o parecer do Ministério Público, porque ele demonstrava indisciplina e, no curso do cumprimento do regime semiaberto, havia praticado um furto de um veículo no dia 18 de julho e, em razão disso, o Ministério Público pediu a regressão de regime, regressão essa que não ocorreu. Houve agravo, que é o recurso ao Tribunal de Justiça. Esse agravo nós interpusemos, Sargento Rodrigues, no dia 30 de agosto de 2023. Ele foi recebido pelo Tribunal de Justiça, dia 9 de janeiro de 2024, às 12 horas e 53 minutos. Para quem se recorda, dia 9 de janeiro foi a data do velório e do sepultamento do Sargento Roger Dias. Então, esse é o cenário daquilo que nós, promotores de justiça da execução penal, enfrentamos todos os dias. Quanto ao Giovanni, que é o coautor, ele teve o pedido de livramento condicional, o pedido de suspensão, caro deputado Sargento Rodrigues, no dia 10 de abril de 2023, por indisciplina e envolvimento com crimes, pedido feito pelos colegas de Ribeirão das Neves. O recurso foi recebido no Tribunal de Justiça dia 15 de janeiro de 2024, dez meses depois do pedido do Ministério Público. Então, é esse o cenário que nós vivenciamos e do qual, volto a dizer, o Sargento Roger Dias foi apenas mais uma das vítimas. O senhor perguntou sobre estatísticas, entre 15 de dezembro de 2023 e 5 de janeiro de 2024, nós tivemos em Minas Gerais 3.760 beneficiados com a saída temporária. Desses 3.760, 392, mais de 10%, se envolveram em 514 ocorrências policiais. Ou seja, a polícia tomando conta de quem já foi condenado e deveria estar no regime semiaberto, dentro de padrões de responsabilidade e de autodisciplina. Desses 514 ocorrências, caros deputados, 81 são de natureza criminal grave, em que os beneficiados figuram como autores ou coautores de delito, tais como 15 por tráfico de drogas, 8 por ameaças, 7 por furtos, 6 por lesão corporal, 5 homicídios. E aí volto a dizer, Sargento Roger Dias foi apenas mais uma das vítimas. Nós tivemos, além dele, como vítima do saidão de final de ano, dois homicídios em Coronel Fabriciano, um em Uberaba e um em Patinga. Nós tivemos também envolvimento com disparo de arma de fogo, roubo e outros delitos. Então, é esse o cenário que nós nos encontramos. E quando se diz, apenas 10% descumprem as regras da saída temporária, nós temos que lembrar que são 10% da exceção da exceção, porque não são pessoas que cometeram crimes de menor potencial potencial ofensivo, não são pessoas que cometeram crimes de médio potencial ofensivo, são exatamente aqueles que cometeram os crimes mais graves existentes no nosso ordenamento jurídico. E, para terminar, caros deputados e autoridades aqui presentes, me parece que duas questões são essenciais e que já poderiam ser adotadas no nosso cotidiano a fim de minorar essa situação caótica. A primeira delas, a exigência do exame criminológico para todo aquele que pretenda ter o benefício da saída temporária. O exame criminológico é um exame que é feito por psicólogos, psiquiátricas, assistentes sociais, para verificar se aquela pessoa realmente tem indicativos técnicos de que pode sair. E, por último, e me parece que não é menos importante, a utilização da monitoração eletrônica, deputados. A monitoração eletrônica, ou seja, a tornozeleira, pode ser utilizada nos casos de saída temporária. Mas vejam, senhores, qual é o cenário da última sexta-feira, sargento Rodrigues. Na última sexta-feira, nós tínhamos 6.040 pessoas monitoradas com tornozeleira no Estado de Minas Gerais. Sabe quantas vagas nós temos para monitoração? 12.933. Isso quer dizer que nós tínhamos 6.893 vagas ociosas. Ou seja, nós precisamos utilizar com maior intensidade a utilização da monitoração eletrônica. Que se nós tivéssemos essas pessoas, os 3.760, todos poderiam estar monitorados. Todos poderiam. Nós, pelo menos, não teríamos que deslocar a polícia militar para sair correndo atrás de bandido que não retornou para o cárcere no prazo que foi fixado pelo Poder Judiciário. Então, são essas as considerações que eu gostaria de trazer enquanto coordenador das promotorias criminais de execução penal. Dizer que, por parte do Ministério Público, nós temos lutado muito, mas que as nossas forças são poucas diante do tamanho do problema. E pedimos, então, o esforço, sobretudo, do Poder Legislativo, caro deputado Pedro Arrara, para que esse estado de coisas seja modificado, porque a sociedade brasileira realmente não merece o que está enfrentando. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos. ao doutor Marcos Paulo de Souza Miranda. O senhor trouxe dados importantíssimos para a nossa audiência. O senhor falou aqui em 15 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024. Não é isso? O lapso temporal. 3.760 presos deixaram o sistema prisional... muito obrigado. Para usufruir da saídinha. E aí estão os dados, deputado Pedro Arrara. Dados aqui importantíssimos para demonstrar o quanto a saídinha é prejudicial à sociedade. não é o deputado A, B ou C, não é o promotor, o procurador, o policial militar, o policial civil, o policial penal, não é. É a sociedade. E aqui um dado importantíssimo que o doutor Marcos Paulo trouxe aqui. No mesmo período, nós tivemos a morte de outras cinco pessoas, cinco, quatro, quatro pessoas. Outras quatro vítimas se somaram à morte do sargento Roger Dias. Ou seja, cidadãos que estavam trabalhando, cuidando da sua vida e que o benefício da saídinha tirou o homicida de dentro do sistema prisional e falou, vai lá e mata essa pessoa. Então, muito bem lembrado aqui por ele. Muito grave, muito grave. E o senhor também foi muito feliz quando o senhor iniciou a fala da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas. Nós não podemos fazer muito porque nós temos a limitação, o senhor sabe disso, tanto é que eu tive que, conversei com o doutor André Obaldinho, conversei com o doutor Rogério Greco, aqui na, tentando ensaiar aqui uma minuta de projeto de lei por causa da nossa competência tão estreita nessa PEC, porque é a Câmara, o deputado, o Congresso que tem essa competência para realizar na área penal, mas aqui na área administrativa. o senhor acabou de trazer aqui uma informação muito importante para a gente trabalhar isso aqui para que, mesmo aqueles casos, depois de aprovada a lei, restringindo que a gente consiga, doutor Rogério Greco, monitorar com a torneio ozeleira eletrônica, aqueles que estão na saídinha. Isso para Minas Gerais será muito importante. Por isso que é bom a gente ouvir as pessoas envolvidas, as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse tipo de assunto. Quantas vidas nós podemos salvar? Quantas vidas nós... E a facilidade que a gente terá, um meio muito mais rápido de conseguir chegar até aquele criminoso criminoso através da torneio eletrônica, porque ele estará devidamente monitorado. Então, eu espero que a gente consiga realmente produzir bons frutos. Mas o senhor pode ter certeza que todos os encaminhamentos serão feitos à Sejuspe, ao governo do Estado, à Polícia Militar, à Polícia Civil e àqueles que couberam ao Ministério Público, mas principalmente em Brasília, nós faremos aqui e estaremos prontos para poder. Não foi por um acaso que a gente convidou, não só aos senadores, quanto aos deputados federais que aqui viessem buscar essas informações. Deputado Pedro Arrara, o deputado Caporelli está me pedindo a palavra aqui insistentemente. Posso passar para ele ou o senhor... Fica. Passa a palavra à luz, colega deputado Cristiano Caporezzo para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela audiência, Sgt. Rodrigues. Cumprimentar aqui o secretário Rogério Greco, um cara que eu respeito muito, tem um ótimo trabalho. O deputado federal Júnior Amaral estava aqui, mas teve que se ausentar por causa de uma reunião importante. também faço questão de registrar a presença dele. Deputado Pedro Arrara, parabéns pelo trabalho, obrigado por ceder aqui o seu tempo para que eu pudesse falar uma parte dele. Parabéns, doutor Marcos Paulo, gostei muito da sua fala. Na sua pessoa, eu cumprimento os demais presentes aqui. A morte do sargento Roger Dias causou grande revolta, não apenas em nós, que somos policiais militares, mas em todo o Brasil. E eu apresentei um projeto, um projeto não, um pedido, na verdade, que contou com 582 assinaturas até agora, para que a Polícia Militar de Minas Gerais, que concedeu a maior comenda da instituição ao Férez Tiradentes, para a juíza Isadora Santos, Seb Inari, que soltou o criminoso responsável por matar o sargento Dias mesmo com uma instrução, um pedido do Ministério Público falando que não era recomendado que esse criminoso fosse solto para que ela tenha essa medalha suspensa. Olha, é muito fácil cobrar postura do Poder Legislativo. É muito fácil cobrar postura da classe política. Agora, tem coisas que só dependem de nós. E não cabe à instituição diante de algo tão grave que aconteceu, simplesmente fingir que essa pequena ação que tem um poder simbólico relevante deve ser simplesmente ignorada. Nós estamos falando de uma pessoa que tem sim que ser responsabilizada, ainda que simbolicamente, porque o que acontece? Nós não aguentamos mais pessoas dentro do Poder Judiciário que passam a mão na cabeça de bandido, mesmo com recomendação do Ministério Público. Só que daí, na hora de falar de juiz, ninguém quer. Ninguém quer falar de juiz porque não quer confusão na justiça. Mas eu falo, eu coloco o meu na reta aqui, não tem problema. Mas a gente tem que ter coragem. Porque se um caso como esse não levantar a gente para ficar indignado e tomar posição, já está tudo errado. Nós temos um código penal que foi feito em 1940. Na época, uma pessoa com 40 anos de idade já estava caminhando para o fim. E o tempo máximo de pena que hoje nós temos que ainda vem dessa época é de 30 anos. espera um pouquinho. Hoje em dia as pessoas vivem 70, 80, vai permanecer 30 anos até quando? A impunidade no Brasil funciona como combustível para o crime. E só o que impede que o crime domine a nossa sociedade não é o código penal patético que nós temos, mas é o porrete da polícia lá na rua. E cada dia que passa a polícia está mais desmotivada, porque a lei protege o vagabundo e senta o cacete no policial. Então nós precisamos mudar isso urgentemente. E me preocupa nós termos hoje na presidência da República, diante desse cenário que vivemos, um ex-condenado que fala que nós temos que parar de nos preocupar com os pequenos delitos. Foi isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falou recentemente. Vamos parar de punir os pequenos delitos. Por que essas pessoas falam isso? Por que tem tanta gente da elite política, da elite do poder judiciário, da elite econômica, que às vezes fala coisas do tipo não vamos punir os pequenos delitos. É muito simples. É simples você viver em um mundo de fantasia dentro do condomínio fechado. Porque quem mais sofre com essa realidade é o povo na ponta da linha. Quantas vezes, na condição de policial militar, eu tive de ver cidadão ir na minha casa tocar a campainha. Pessoas pobres falando o seguinte, olha, eu não aguento mais. Aquele criminoso que está lá no bairro, uma hora ele vai acabar me matando, vai matar alguém. A gente vive assustado, vive refém. Qualquer pessoa que viaja para fora do Brasil fica chocado quando volta para cá e percebe que em todos os bairros os muros são altos. E tem que ter serpentina. E tem que ter os ofendículos. Cachorro dentro de casa. Porque no Brasil o cidadão de bem está preso e o bandido está solto. É só olhar em qualquer bairro que alguém percebe isso. Quando vai lá fora, não precisa dessa cerca alta, não. Se alguém entrar dentro da casa sem ser convidado lá nos Estados Unidos, o cidadão vai dar um tiro nele para defender sua família. Aqui nesse país, o sagrado direito à legítima defesa parece algo esotérico. Pertence só a uma classe de iluminados. Então, eu chego a presenciar um caso recente lá em Uberlândia que o vagabundo foi com uma carretinha pegar a geladeira de uma aposentada na casa dela quando ela lá não estava. Caso de furto. Sabe quantas passagens essa semente de Satanás tem? 44! Mas ele não vai roubar o condomínio fechado onde mora a elite do PT. Ele vai roubar a casa do pobre na periferia que esses políticos desprezíveis desse partido desprezível diz que representam. Diz que estão lutando pelos mais pobres. Conversa fiada. Conversa para boi dormir. E aí a gente precisa falar quando se conversa neste país a respeito de crime organizado do que todo mundo sabe. A história de William Lima da Silva, o professor que fundou o Comando Vermelho na prisão na época da Ilha Grande entre 1969 e 1978. Que lá presos comunistas conversaram com presos comuns e resolveram formar uma verdadeira máfia para tomar o poder através do crescimento do poder paralelo do crime no Brasil. E essa é a história do Comando Vermelho. Esse cara criou o Comando Vermelho. Ninguém vai lembrar disso? Ninguém vai falar a respeito disso? Porque falar que tem que punir o bandido é fácil. Falar que existe uma criminalidade que está profundamente envolvida com a política, aí já estamos pisando em ovo. Já fala diferente. Que bom que o fim da saídinha foi aprovado no Senado. Temos que tocar isso para frente com certeza. Mas só que aí vem o nosso pretório Excélsio. O pretório Excélsio não. A Suprema. A Suprema Corte, o STF. Matéria de hoje. Está aqui. Saidinha. STF prevê rebeliões em cadeias se benefício acabar. Ou alguém tem que falar, eu vou falar aqui. O STF não existe para fazer previsão. Se a gente precisar de previsão, a gente procura mandinar, procura horóscopo, vai procurar qualquer um que quer fazer adivinhações. o STF existe para cumprir a lei e o poder legislativo existe para aprová-las. Então, eles têm que cumprir o que está sendo colocado. Porque tudo neste país favorece a criminalidade. E quando morre mais um policial e algo acontece de diferente para acabar com esse absurdo dessas saídinhas, eles estão preocupados com a rebelião. Nossa, mas gente, o preso lá na cadeia não vai aceitar a situação. dane-se, eu estou me lixando para o preso. Se necessário for, vamos utilizar o exemplo de 1992, um novo Carandiru. Faz um novo Carandiru. Eu prefiro 111 presos, mortos, como aconteceu no Carandiru, do que 163 policiais mortos, como aconteceu no ano passado. Aí aparece a esquerda, sobe nessa tribuna aqui e fala o quê? Ai, é porque a polícia brasileira é a polícia que mais mata e se calam. diante do fato que a polícia brasileira é a polícia que mais morre. 163 policiais da ativa. Eu não estou falando do cara que está de folga, eu não estou falando do cara que está na reserva, eu estou falando do cara que está no exercício da atividade. 163 policiais mortos, dos quais o sargento Roger Dias é a cara que representou essas pessoas que foram mortas no ano passado. Até quando, Brasil? Como é que esse país vai para frente desse jeito? Como que se discute política pública enquanto o nosso povo está sendo morto pelo crime organizado e pelo desorganizado também, o organizado está em Brasília. Então, aqui, podem contar com a minha voz para trazer a verdade, porque a verdade esclarece. Se a verdade não é dita, o problema não é tratado. E eu falei a verdade aqui. Que bom que vamos lutar para acabar com as saídinhas, mas a gente precisa cuidar deste crime que está vitimando 40 mil brasileiros por ano e 163 policiais. A gente precisa acabar com a sua patifaria. Obrigado. A direita vive em Minas Gerais. Agradecemos as palavras do ilustre colega deputado Cristiano Caporezzo. Vamos passar a palavra ao doutor Aloysio Daniel Fagundes, delegado assistente da chefia da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, representando esse ato a chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Só posso fazer só uma parte que eu vou ter que sair aí. Ok. Deputado Federal Pedro Ayrara, por gentileza. Com licença, delegado, só porque realmente em relação a essa agenda vou fazer algumas considerações aqui porque por motivo também de reunião precisarei me ausentar mais cedo. Essas audiências públicas são importantes por vários aspectos e um desses aspectos é o aspecto didático de um momento como esse. Nesse momento aqui a gente teve a oportunidade de verificar vários operadores dos direitos trazendo contribuições muito importantes e sobretudo para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, a gente viu aqui na plateia Estudantes Direitos. Eu acho muito importante a gente ter a condição de apresentar a contranarrativa de várias verdades ou não verdades que são repetidas diariamente pela mídia e pela sociedade civil organizada. gostaria, de forma muito sincera e genuína, doutor Marcos, elogiar realmente a sua fala porque eu acho que ela foi cirúrgica em desmentir essa ideia do encarceramento em massa. Todos os dias a primeira coisa que a gente escuta quando a gente liga o jornal diante de uma situação como é que aconteceu, infelizmente, com o Sargento Dias é que a culpa, na verdade, é do sistema prisional que encarcera, que amontoa pessoas lá dentro, que é um sistema que não ressocializa, como se a pessoa cometesse qualquer tipo de ilícito penal e ela fosse imediatamente julgada, condenada e fosse cumprir a pena. Eu acho que essa estatística que o doutor Marcos trouxe aqui, muito bem apresentada, de que apenas 20% das pessoas que cometem crimes, aproximadamente, e somente crimes graves, que vão ser as pessoas que efetivamente vão cumprir a pena, isso é fundamental para a gente desmentir isso. Quando a gente fala de 50% de crimes de menor potencial ofensivo, quando a gente fala de 20% a 30% de crimes de médio potencial ofensivo, para os quais existirão uma miríade de soluções jurídicas alternativas, como livramento condicional, como TCO, como suspensão condicional do processo da pena, a gente comprova que, na verdade, no Brasil, quem fica e fica pouco tempo na cadeia é, de fato, o homicida, o latrocida, o estuprador, aquela pessoa que violou o incapaz. E por que isso é importante? Porque a minha rápida contribuição, da mesma forma que a gente tem dentro das concepções teóricas ali, do direito achado na sua, de outras concepções, acho que a gente precisa também inaugurar uma concepção que ela já está, infelizmente, em plena vigência, que é o direito descolado da realidade. E, quando eu falo isso, enquanto a apresentação tanto do doutor Marcio, como também do doutor Rogério, como também do doutor André, eu estava me recordando de algo muito importante, que é do artigo 244 do CPP. O artigo 244 do CPP, ele fala sobre busca pessoal. Isso é importante do ponto de vista didático para as pessoas que estão acompanhando a gente. Ele fala, a busca pessoal independerá de mandato no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. É desnecessário dizer que boa parte da atividade policial se baseia nessa faculdade, nessa possibilidade constante no 244. Quer dizer o quê? Que, independente da existência de mandato, o operador de segurança pública, no caso, ou de prisão ou da existência de fundada suspeita, ele vai poder executar a busca pessoal. Só que a sexta turma do STJ, no julgamento do RHC 158-580-BAI, ela estabeleceu a seguinte compreensão acerca desse instituto. Ele fala o seguinte, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou prática do policiamento sustentivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. E, pasmem, nessa motivação correlata, a busca pessoal no entendimento do STJ, ela não pode ser realizada, segundo o tribunal, com base unicamente em informações de fontes não identificadas, denúncias anônimas ou intuições e impressões subjetivas do policial, do tirocínio policial. Dessa forma, não pode ser considerado suspeito pelo policial a pessoa que, durante uma atividade policial, ela apresentou uma atitude ou uma aparência suspeita ou teve uma reação ou expressão corporal tida como nervosa. Isso em português bem claro quer dizer o quê? O policial está executando o policiamento ostensivo, durante a execução do policiamento ostensivo, ele verifica uma pessoa em atividade suspeita. Ao se aproximar, aquela pessoa apresenta um comportamento de nervosismo ou ainda uma atitude suspeita. Se o policial fizer aquela abordagem, no entendimento do STJ, essa abordagem é ilícita. E, pior, para finalizarmos, na possibilidade dele fazendo essa abordagem serem encontrados objetos ilícitos após a revista, esses objetos ilícitos, eles não configuram, eles não convalidam aquela eventual ilegalidade prévia. Quer dizer o quê? Mais uma vez. O policial chegou ali durante o policiamento ostensivo, detectou uma atitude suspeita, um comportamento nervoso diante do abordado, realizou, decidiu a abordagem, durante a abordagem, encontrou objetos ilícitos, encontrou uma arma, encontrou uma droga. Ao ser apreciado pelo poder judiciário, esse indivíduo vai ser solto. Ele sequer vai ser condenado, porque vai ser considerado que aquela busca foi ilegal. Então, não tem, gente, como a gente fazer um policiamento sério nesse país se a gente tem esse tipo de direito sendo aplicado lá dentro. A gente precisa que os nossos juízes, figuras pelas quais eu tenho profundo respeito, profunda admiração, mas a gente precisa que as pessoas elas desçam para a realidade. Todos nós aqui, enquanto operadores de direitos, nós tivemos a oportunidade de estudar várias concepções teóricas, mas como é que a gente pode achar normal um indivíduo que ele apresenta uma atitude suspeita, ele é pego com drogas, com armas, ele chega, ele não é condenado, porque dentro do entendimento jurídico dos tribunais superiores, aquilo ali se constitui como uma ilegalidade, que aquela fundada suspeita não foi completamente delimitada. Então, quando a gente fala na morte dos policiais, todos os dias nós estamos matando os nossos policiais. Quando a gente toma uma decisão como essa, quando a gente convalida esse tipo de pensamento, quando a gente realmente desvaloriza, não reconhece esse tipo de atividade policial, obviamente a gente faz com que a gente tenha um policial desmotivado na rua e que, quando motivado, ele acaba estando receoso de poder executar a sua atividade ali dentro dos ditames, dentro da legalidade, porque ele sabe que, quando ele chegar realmente dentro do poder judiciário, ele sim vai ser tratado como condenado, enquanto aquela pessoa que deveria ser condenada, o criminoso, o criminoso com tomás, com 46, com 56 folhas de antecedentes criminais, a esse sim vai ser garantido todo tipo de direito, de benefício, de menesse. Nunca foi tão difícil ser agente de segurança pública no país. E se a gente não aproveita momentos como esse para conscientizar a população e tentar trazer a sensibilidade a esses outros operadores de dinheiro, fatalmente, nós teremos muitos outros Sargento Dias. E pior do que haver muitos outros Sargento Dias, teremos também muitas outras esposas viúvas, muitas outras filhas e muitas outras corporações desguarnecidas de seus melhores homens, porque esses continuarão a tombar no cumprimento do seu dever, mesmo diante de uma população que não reconhece, que não valoriza, mesmo diante de uma legislação extremamente ultrapassada, mesmo diante de tribunais que muitas vezes não compreendem a admissão da atividade policial e mesmo diante de uma população muitas vezes que não reconhece aqueles que a protegem. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Que os senhores possam ter certeza que estaremos lá lutando, enfrentando todo o lobby da Câmara, que infelizmente muitas pessoas preferem estar do lado incorreto da história, mas certamente com esse gabarito de pessoas que estão aqui defendendo esse tipo de caos, a gente ainda consegue ter esperança, como muito bem colocado pelo coronel Micael, acho que o mais importante do que tudo nesse momento é a gente ter um lampejo de esperança e fico muito feliz de estar ombreando ao lado dos senhores e das senhoras. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado Pedro Ayrara. Passamos a palavra ao doutor Aloysio Daniel, que é o delegado assistente aqui da chefia da Polícia Civil. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria cumprimentar o sargento Rodrigues, presidente dessa Comissão de Segurança Pública dessa casa, as demais autoridades, representantes sindicais das associações, pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. E queria destacar aqui a necessidade de uma reforma urgente, premente, de todo o sistema de persecução penal. Não só da lei de execução penal, que trata dessas questões das saídinhas, mas do sistema penal como um todo do sistema de execução, do sistema processual e de mecanismos que se possibilitem combater o crime. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.735, que trata da lei orgânica das polícias civis, e, infelizmente, essa lei foi desvirtuada por uma série de vetos. Vetos esses que aguardam apreciação, novamente, no Congresso Nacional, para que possibilitariam a polícia civil, de forma ampla no país, combater o crime de forma mais assertiva, com mecanismos modernos, eficientes, que valorizam o policial e que possibilitam uma resposta, pelo menos, em termos de paridade de armas com a criminalidade. Hoje, o que nós temos são mecanismos anacrônicos, desvirtuados. Foram trazidos aqui pelo menos dois exemplos, pelo promotor, Marcos Paulo, pelo deputado Ayara, sobre decisões que dificultam, no dia a dia, a prática do policiamento, seja o policiamento extensivo, praticado pela polícia militar, o policiamento investigativo da polícia civil, ou o policiamento pela polícia penal em nossos presídios. Essas formas anacrônicas de interpretação da lei e esses mecanismos antigos que precisam de urgente revisão dificultam o trabalho, tornam o trabalho difícil, o policial precisa se reinventar, ter resiliência para conseguir fazer esse enfrentamento. Mas nós sabemos que isso tem um limite, esse limite da legalidade, nós, como forças de segurança, nós primamos, temos isso como uma regra inafastável, mas nós precisamos de um novo sistema que contemple todas essas vertentes, a vertente penal, processual, de execução e de valorização das instituições. Com isso, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço. Muito obrigado. Indago ao Leonardo Matos Alves Badaló, se deseja acrescentar alguma coisa à fala do doutor Rogério Greco, já que ele posicionou em relação a SEJUSP. Caso você queira, fique à vontade, uma vez que as informações já trazidas aqui também pelo Ministério Público com parceria, o Calcrim, pelo Ministério Público e a Polícia Penal, já deu uma enorme contribuição aqui aos dados que nos foram entregues. O senhor tem a palavra. Positivo. Boa tarde, Sargento Rodrigo. Boa tarde. Presidente dessa comissão, dessa ilustre casa. Na oportunidade, eu cumprimento a todas as autoridades, componentes da mesa e também autoridades dessa casa legislativas. A todos que nos acompanham aqui presencialmente e também virtualmente. Aos policiais penais que acompanham aqui também. Uma boa tarde. É apenas ratificar, Sargento, as palavras do nosso secretário. Precisamos, sim, de forma urgente, rever todo esse sistema, como a doutora Luísa bem salientou. Pequenas ressalvas. Registrar aqui, junto ao coronel Micael, a elevância de perder um PM. Quando perdemos um policial, perdemos todos. A segurança pública é unida nesse sentido. Então, a Polícia Penal, ela se coloca, se colocou à disposição para tudo que foi necessário durante o período. Foram várias operações que nós desencadeamos de forma conjunta e, graças a Deus, exitosas, mas nada que viesse a retornar essa irreparável perda. Então, as nossas condolências ainda sobre o fatídico. Então, e ratificando a questão do monitoramento, Sargento, nós tivemos um aumento de 107% no número de polos no Estado. Então, hoje a capilaridade dos polos de monitoramento eletrônico, eles estão em todas as regiões integradas de segurança pública, praticamente são poucas as regiões que hoje não dispõem de polo, mas tem uma referência próxima. Então, a Polícia Penal vai estar e estará sempre à disposição para somar para a manutenção da segurança pública para o bem maior de toda a sociedade. Então, seriam essas pequenas considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Leonardo Matos Alves Badaró. O presidente se convida para fazer uso da palavra o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, poderá usar o microfone ali, naquele, aí embaixo mesmo, fica mais fácil. Boa tarde, deputado. Cumprimento o senhor. Boa tarde. Ao qual, em nome do senhor, eu cumprimento. Emerson, a gente até queria fazer um ping-pong hoje, mas eu devo perceber aqui que os deputados do PL, todos eles acabaram, tinham compromisso lá no partido, coincidiu as duas agendas, inclusive eu, mas, como presidente e autor do requerimento, jamais poderia me ausentar e presidir os trabalhos. Vossa Excelência, você pode perceber que o deputado Bruno Engler, o deputado Caporezo, o deputado, todos os integrantes aqui do PL acabaram nesse instante se ausentar, inclusive o deputado Nicolas Ferreira, que também deveria estar aqui também, não pôde comparecer com problema de garganta. Foi por isso que os deputados ficaram aqui me pedindo o tempo todo, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar que eu tenho compromisso e aí a gente acabou ficando nessa situação. Então, peço desculpas aí porque, mas o debate também estava, de certa forma, muito produtivo, mas a gente não poderia deixar de ouvir aqui vocês. O senhor tem a palavra. Agradeço e cumprimento o senhor, em nome de quem é um cumprimento toda a mesa, todos os colegas que estão aqui, os nossos diretores do Sindipol, nosso vice-presidente e os demais representantes das entidades de classe da segurança pública. E é muito importante a gente ver esse debate, esse debate é necessário. Eu já vou fazer aí 20 anos que estou na segurança pública, passei pela polícia penal que antigamente era o sistema prisional, fui agente penitenciário, fui policial militar, estou na polícia civil hoje, sou investigador de polícia com muito orgulho, estou na polícia civil há quase 15 anos. E o que eu sempre disse foi, cometeu o crime, foi condenado, tem que cumprir a pena. A gente pensar em progressão de regime de pena no sistema que nós temos hoje não funciona, isso é um fato. Então, a defesa é cometer o crime, foi apenado, tem que cumprir a pena. E aqui me fez refletir como quando o ilustre promotor estava falando, o doutor Marcos Paulo, falando sobre os crimes de menor potencial, ou os crimes que realmente levam o indivíduo para a cadeia. e eu estava pensando aqui na teoria das janelas quebradas, que ao invés de deixar os pequenos delitos sem uma resposta efetiva, que os pequenos delitos têm sim que ter uma resposta efetiva, porque às vezes aquele delinquente que cometeu aquele crime, lá no início, que às vezes é o primeiro crime dele, se ele é punido com rigor, para ter o exemplo, ele não vai voltar a cometer esse crime novamente. Agora, se ele cometeu e a condenação dele foi pequena, ou ele sequer foi preso, como que ele vai pensar? Olha, eu não fui preso, então vou continuar a delinquir. Então, isso é um problema muito grave, que eu tenho certeza, e nós temos várias autoridades aqui trabalhando para mudar isso, como o próprio doutor Marcos Paulo falou, o deputado Sargento Rodrigues. Então, é importante que a gente faça isso, e nós, enquanto Sindipal, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, estamos aqui também ombreados para fazer isso. Agora, a gente precisa também pensar, gente, em segurança pública. Não adianta também a gente não pensar nas polícias. Nós também temos um modelo de polícia que só existe no Brasil, e é importante que todos tenham ciência disso. Nós precisamos ter um modelo de polícia que tenha nos outros países, que realmente tenha trazido aqui para o Brasil também algo que funcione como funciona lá fora. Então, a gente precisa, sim, pensar no sistema de persecução penal como um todo. Nós temos hoje os policiais civis, aí eu vou falar o cargo do investigador de polícia, do escrivão de polícia, o próprio soldado da polícia militar, o policial penal, que recebe um salário de menos de R$ 3.500,00, por mês, e para combater a criminalidade lá na rua, porque a criminalidade está na rua. O sargento Roger, ele foi morto porque ele estava na rua, cumprindo o seu papel de defender a sociedade. Então, não há que se pagar um mísero salário aos policiais que estão na base e que não vão ter a oportunidade sequer de ascender dentro da instituição. A gente precisa repensar, inclusive, doutor Marcos Paulo, doutora Luísio, deputado sargento Rodrigues, e a todos aqui que estão, eu sempre falo isso, a gente tem que repensar o modelo de polícia que nós temos no país. E o doutor Luísio falou muito bem, a nossa lei orgânica, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, foi desvirtuada, ela foi desvirtuada desde o seu início, desde o seu início, quando cortou-se ali a entrada, a reserva de cargos, assim como existe hoje na Polícia Militar para o oficialato, de policiais, de praças para ascender o oficialato, cortou-se esse direito na nossa lei orgânica antes da votação lá em plenário, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, cortou-se a reserva dos 40% de vagas para os policiais da base. Assim como, quando teve a aprovação da Lei Orgânica Nacional, ainda teve vários vetos desvirtuando, sim, várias conquistas que as polícias civis do país estavam tendo no combate à criminalidade. Então, pena que o deputado Pedro Ayrara teve que se ausentar, mas eu já havia conversado com ele em outra oportunidade, assim como o deputado Eros Biondini também, já tinha conversado com ele em outra oportunidade que eles vão trabalhar, sim, para a derrubada do veto em Brasília. Então, nós precisamos, sim, valorizar também as polícias do nosso Estado e a polícia do nosso país. Nós já temos hoje, o deputado Sargento Rodrigues e os demais aqui presentes, nós temos a defasagem de salarial hoje de mais de 40%. Então, quando o policial vai trabalhar, ele pensa nisso. E uma tristeza muito grande, nós prestamos, assim como prestamos, as nossas condolências à família policial militar, à família do Roger Dias, à sua esposa, à sua filhinha, mas nós temos que pensar, se fosse um policial civil, infelizmente, estaria muito pior, que o policial civil só receberia 60% do seu salário. isso dependendo da idade da esposa, receberia por 3, 5 ou 10 anos. No caso da idade dele e de sua esposa, receberia um salário essa esposa que perdeu o seu ente, esse filho receberia o salário por simplesmente 6 anos. Então, isso é um absurdo, nós precisamos, sim, repensar. E isso foi feito com a reforma da Previdência que ocorreu em 2019. Então, nós temos que repensar que segurança pública tem que se fazer com seriedade, justiça tem que se fazer com seriedade. E, muitas vezes, o que prejudica é o distanciamento do fato. Nós não podemos estar distantes, porque o policial, quando ele está ali presente, ele sabe o que acontece. Então, peço a todos os envolvidos, estamos aqui à disposição, contribuindo, para que mude, sim, a legislação, que o que foi passado lá hoje, aprovado no Senado e voltou para a Câmara, é preciso que, no mínimo, isso seja aprovado. Cometer o crime tem que cumprir a pena, se cometer o crime tem que cumprir a pena é na cadeia. Obrigado a todos, tenha uma boa tarde. Obrigado, presidente do Sindipol, Emerson Silva de Oliveira. Convidamos o senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente dos sindicatos policiais penais. Disporá de até cinco minutos para a intervenção. Boa tarde, boa tarde ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão, onde cumprimento todos da mesa, todos os colegas representantes de classe aí. Nós estamos aqui, mais uma vez, infelizmente, pela causa do nosso nobre colega Sargento Dias, tratando o assunto que já deveria ser combatido antes. Se nós estivéssemos mesmo os gestores preocupados, isso já teria resolvido, senhor. Isso não teria acontecido, não estaríamos aqui hoje lamentando um fato e o colega estaria com vida e outros demais estariam com a sua vida e iríamos seguir. mas, infelizmente, as leis falhas, as leis ruins, onde quem legisla não modifica porque não é vantajoso. Se tivesse uma vantagem para eles, eles modificariam, eles iriam ganhar com isso. A revisão no Código de Processo Penal tinha que ser feita há anos atrás. Está defasado. A nossa Constituição e outros arquivos estão defasados. vou dar o exemplo aqui novamente do nosso decreto aqui de 2004. A nossa carreira foi criada em 2003. O decreto foi criado em 2004 com a malha carcerária de 2004. E ela limita o número de 17.600 e pouco mais de policiais penais antes agentes penitenciários, deputado sargento Rodrigues. De 2004, esse decreto. Nós temos hoje uma malha carcerária que é a segunda maior do país, precisa de mais profissionais para isso. E quem é que faz as leis? É o próprio governo. Você acha que o governo, do jeito que nós vemos hoje, que nem o que me antecedeu ou que o Emerson falou muito bem, vai querer investir nos profissionais da segurança pública e na segurança pública? Nós estamos há anos com o nosso salário defasado, há anos, sem investimento real para a categoria. Nós não queremos só tapinha nas costas, queremos valorização financeira, senhor. É o que nós precisamos. Hoje, um policial, ele ganha, a média, R$ 3 mil, porque o seu soldo, hoje, ele vai cair. Praticamente, o mercado privado está ganhando a nossa tropa porque não tem interesse em ficar. A sociedade já nos vê com maus olhos. Infelizmente, a imagem que passa é essa. o governo que tinha que nos ajudar não ajuda. Cadê a valorização? É somente colocar uma viatura ali e fazer aquelas meras honrarias e tal? Mas e o profissional lá na ponta da lã, senhor? O senhor está aí na Polícia Civil. E aquele lá? Na Polícia Militar, na Polícia Penal, sócio-educativo, profissionais afins estão precisando de valorização, de aparato psicológico, a nossa saúde, do servidor, me desculpe, senhor Badaró, mas está lastimável, não apoia. O profissional está precisando de apoio. Apoio financeiro, apoio psicológico, apoio em várias esferas. Todo segmento tem, no mercado privado, ele tem vários benefícios. E quais são os benefícios que nós temos? Aí teve que usar o dia de hoje, infelizmente, para nós abrirmos mais aos olhos. Será que quantos mais sargentos dias terão que doar sua vida para nós atentarmos para modificar as leis? O que nós vamos ter que fazer aqui novamente? O que o governo e os legisladores irão fazer, não somente aqui em Minas, mas a nível federal? Será que eles estão realmente preocupados com essas mudanças? Será que é vantajoso? Sem levantamento de bandeira partidária, pessoal. Aqui não é bandeira partidária mais. Aqui é os profissionais da segurança pública. Nós temos hoje policiais penais, que tem que ser bem claro e levantado isso frequentemente, onde esse vagabundo saiu foi do sistema prisional, da polícia penal, onde é pouquíssimo falado da polícia penal, falam de praticamente todos os órgãos da segurança pública, mas e os policiais penais? Quando falar em segurança pública, tem que primeiro praticamente chamar a polícia penal, que é ela que detém as informações. Nós temos o conselho, que chama comissão avaliativa, não sei se os senhores sabiam disso. Nessa comissão, tem profissionais que passam as informações se aquele preso pode sair ou não. E essa comissão é composta por policiais penais, por servidores técnicos, administrativos e especialistas. Por que isso não é levado em conta? Aí vai ter que fazer uma comissão de outros órgãos, sendo que lá dentro do sistema, na ponta da lança, já tem esses profissionais que deram esse relatório? Por que não usa esse relatório que os policiais e demais servidores jogaram para outros gestores? Está aí o informativo, é só levar isso em consideração. Ah, mas isso não leva em consideração porque a polícia penal que está fazendo é outros servidores. Isso vai para outras esferas, Ministério Público, Judiciário, para depois tomar outra proporção. Por que não pega? Se quiser levar para frente aqui, eu faço o convite, chame uma nova comissão eu vou estar convidando, tem o nosso colega aqui que conhece aqui, servidores que trabalham com isso, faz essa CCT frequentemente, diariamente, semanalmente, vocês vão ver o tanto que tem de abrangência da polícia penal e demais servidores. Mas não, vamos estar escutando outros órgãos e outras pessoas, é só estar buscando na polícia penal e servidores que essas informações eu acho que já poderia ter levado em conta isso e esse fato poderia não ter acontecido. Eu deixo isso novamente e repito de novo. Se tivessem ouvido, como antes, os profissionais da polícia penal, junto com demais servidores, e o José Lino sabe muito bem, esse fato poderia não ter acontecido, se quiser o reforço. Nós temos profissionais para isso. Vou finalizar aqui, deputado sargento Rodrigues, na questão do monitoramento que o senhor falou aí, já foi provado que a questão da tornozeleira não é vantajosa na parte da ressocialização, o custo dela é muito alto, a não ser que seja melhorado o sistema. Para que aquele profissional leve na ponta da lança essa tornozeleira, tem que melhorar o sistema de monitoramento. É muito bom que se faça isso, mas tem que ser aperfeiçoado e mais profissionais e mais aparatos para isso. O sistema de monitoramento é falho. Não somente ele, como outras ações. Tem que ser modificada para ontem as leis de execução penal, que estão falhas. Tem que ser modificado. Maior número de profissionais nas áreas administrativas, técnicas e outros profissionais que vão entrar na defasagem, não fazem concurso. e aí como é que você vai segurar essa onda onde a malha carcerária só cresce? Vou reforçar de novo. Nossa malha carcerária com o decreto de 2004 foi trabalhada em 2004. O número de profissionais não comporta. Falta aparato financeiro, profissionais, aporte. E a nossa recomposição de perdas, que também inclui isso aí também. Beleza? Então, para finalizar aqui, eu queria só estar deixando os meus sentimentos ao policial penal Alisson Alves, que faleceu no dia de hoje. Então, os meus sentimentos a toda a família e da polícia penal, o senhor Alisson Alves, força aos familiares e conte com o sindicato no que precisa para demais ações e investigações. Muito obrigado, pessoal, e contem conosco. Obrigado. Muito obrigado, senhor Vladimir Dantas. É só deixar aqui, pontuar duas questões aqui na sua fala. em relação à comissão, que poderia estar auxiliando bastante, eu disse aquilo, inclusive, para o Zé Lino. A juíza não ouviu sequer o Ministério Público. Não chegou nem lá na ponta da linha. Não chegou nem na comissão. O Ministério Público se posicionou firme. Estou aqui de posse. Antes de vir para a audiência pública, busquei informações com toda a posição do MP. O MP falando, olha, o cidadão cometeu uma série de crimes e que isso, à luz da Lei de Execução Penal, a LEP, configura falta grave, portanto, não pode ter a saidinha. Além de insistir, reiterar, ainda fez o agravo. E o agravo, conforme o doutor Marcos Paulo colocou aqui, o que aconteceu com o agravo? O que aconteceu com o agravo? Isso aqui tem que ficar bem claro, Zé Lino. Porque não é a comissão lá na ponta da linha que ela não sequer, sequer chegou até ela. Então, o agravo ainda parou lá no tribunal e ele só foi ser visto no dia 9 de janeiro, quatro dias depois da morte do sargento. E o sargento já tinha sido... Então, é por isso que a fala do doutor Marcos Paulo aqui foi extremamente valiosa nesse sentido. Em relação ao monitoramento eletrônico, eu comungo com a forma de pensar aqui, doutor Marcos Paulo, o seguinte, naquele tipo de enquadramento da lei de execução penal que o cidadão vai ganhar o semiaberto, a saída temporária e a domiciliar, que esse cidadão não fique tão solto, tão livre como tem ficado, esse fácil monitoramento eletrônico. Porque isso aí dá à polícia penal e à polícia militar e à polícia civil uma condição muito melhor e mais eficiente na sua fiscalização e na sua localização pós-delito. Então, a sugestão aqui é muito bem acolhida nesse momento e é por isso que as audiências públicas têm esse intuito desse debate. até porque eu já alterei essa lei aqui porque nós tivemos na Sejuspe, o Coronel Micael não estava no comando do Sabino da Capital, um maluco, um doido, um varrido, que eu não sei de onde que tiraram ele no governo primeiro mandado do Zema, um tal de Gustavo Tostes, que havia proibido a polícia militar e a polícia civil de ter acesso ao monitoramento. Dizendo que aquilo, doutor Marcos Paulo, feria a intimidade do preso. como se o preso não tivesse assinado ali na hora, junto com o MP e o juiz, concordado com o monitoramento. Vamos saber como é que ponto nós chegamos. E aí eu tive que mudar a lei, doutor, a lei estadual. Eu tive que alterar uma lei aqui para falar, olha, a polícia militar e a polícia civil precisam sim também ter acesso ao monitoramento. Porque dados não é de polícia A, B ou C. Dados é para ser integrado, principalmente pelo mesmo ente, para servir à sociedade. Então, se você imagina, o secretário adjunto nós tivemos que quebrar aqui pedras para aprovar uma lei. A polícia militar sem acesso à polícia civil e os presos do monitoramento deitando e rolando na rua e fazendo o que bem entendiam. Então, que ponto nós chegamos. A dificuldade de ação tamanha na lei. Aí vem um indivíduo que se trouxer lá como advogado, que não tinha nada a ver com o sistema prisional, botaram ele como adjunto. Não sei quem foi o maluco que fez isso no primeiro mandato dos M e acabou acontecendo o que aconteceu. Vamos chamar aqui o José Lino Esteves dos Santos. O senhor também pode fazer uso da palavra. Mas lembrando, José Lino, a comissão sequer foi acionada lá nesse caso do Roger Dias. Se não ouviram o Ministério Público, imagine a comissão. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, deputado Sargento Rodrigues. Importante essa pauta. Deixar aqui consignado que também somos contra a Saidinha. A Saidinha tem critérios claros na lei de execução penal. E muitas vezes ela é deturpada exatamente por essa questão, dessa denúncia que a gente traz. O Dantas traz a questão do sucateamento dessa ferramenta de persecução penal dentro do sistema prisional de Minas Gerais, que veio ocorrendo há anos. É importante deixar claro aqui. Eu passei para o senhor e, na fala do doutor Marcos Paulo, também ele citou a questão do exame criminológico, que subsidia o judiciário, o MP, a defensoria, todos os órgãos de fiscalização de informações sobre a implicação do indivíduo privado de liberdade com a medida imposta pelo judiciário. E é importante a gente dizer que aqui em Minas Gerais a categoria, doutor Marcos Paulo, que estão implicadas com esse trabalho previsto na lei de execução penal simplesmente estão sendo esquecidas pelos governos. Reiteradamente, não adianta investir, conforme aqui o colega Emerson colocou, a gente precisa repensar o formato de polícia do nosso país. Recentemente foi criada a polícia penal e, simplesmente, o Congresso Nacional relegou toda a equipe técnica. A gente está tendo um problema seríssimo de corporativismo dentro dos órgãos de polícia penal que não querem os nossos próprios colegas reconhecerem os técnicos, os especialistas e os administrativos que lá estão trabalhando também com persecução penal, que sofrem ameaças, que morrem atingidos pelo crime organizados. E nós estamos medigando direitos, inclusive remuneração, aposentadoria especial, que nós não temos. Nós estamos dentro do arcabouço de segurança pública. No entanto, as autoridades insistem em nos enxergar, e não nos enxergar. Recentemente, foram nomeados mais de 3.500 policiais penais. E é preciso a gente deixar claro que grande parte desse contingente vai para desvio de função. Sequer na unidade prisional vai. Ele não passa no pavilhão. Estou falando mentira aqui, Dantas? Não passa no pavilhão, vai direto para setores administrativos, para setores técnicos, local onde ele não fez concurso para estar. E a gente, nós, da categoria técnica e administrativa, brigando, se engalfeando para poder executar o nosso trabalho. Qual que é a outra denúncia? A gente traz o caso específico aqui, que vitimou o nosso colega Sargento Dias, mas a gente precisa entender como está acontecendo essa comissão de classificação técnica em todas as unidades prisionais. Quem está fazendo, se está de acordo com a lei, a gente precisa entender por que 77 unidades prisionais de Minas Gerais não possuem comissão disciplinar. Quando ocorre uma infração disciplinar de um preso em unidade prisional, quando ela é grave, é o judiciário que apura. E quando ela é média grave, o que está acontecendo? Será que os promotores, o Ministério Público, o TJ, estão passando a saber como estão acontecendo essas transgressões leves e médias dentro do sistema prisional? Será que isso não está impactando o trabalho de avaliação da metodologia aplicada dentro do sistema prisional, já que a gente está falando de legislação ultrapassada? Então, não basta a gente encher o sistema prisional de pessoas para trabalharem com perseguição penal, é preciso colocar as pessoas certas no lugar certo. E qual que é o grande problema? Muito embora a lei de execução penal preveja, lá no artigo 83B, que essa equipe tem poder de polícia, e, diga-se de passagem, poder da polícia, que agora o órgão é da polícia penal, esses trabalhadores não estão sendo protegidos pelo Estado. Nós estamos sendo caçados também pelo crime organizado. só que nós fazemos um trabalho que ele é constitucional, ele vem de uma ordem constitucional, de uma ordem legislativa, e de ofício a gente precisa executar isso e encaminhar para os órgãos competentes. Então, é preciso deixar consignado aqui que uma das grandes façanhas desse governo é sucatear todo o serviço público, inclusive a equipe técnica, administrativa especializada, para poder entregar para ONGs, para iniciativa privada e dizer que o sistema não funciona. O que não está funcionando é porque não tem pessoas e, quando tem, é desviada a finalidade dessas pessoas para outras coisas. Então, é preciso deixar bem claro que a comissão de classificação técnica está sucateada. O atual governo previu em uma resolução, em um ofício, que ela deve ser itinerante, isso é ilegal. Nós estamos colocando ainda mais os nossos trabalhadores em risco, porque nós temos que deslocar de unidade para outra, de rispe para outra, para fazer classificação técnica de um indivíduo que aquela equipe perene não tem vínculo. E, para se fazer uma classificação técnica adequada, tem que ter um vínculo, tem que ter um atendimento mais alongado com esse indivíduo privado de liberdade para poder conhecer os modos operantes, como ele atua, para individualizar a pena. certo? Então, assim, é preciso que também o Estado de Minas Gerais, que tem uma lei estadual de execução penal, cumpra o seu papel, cumpra a lei, porque senão estará incorrendo também em prevaricação. Não adianta a gente politizar o discurso e dizer que a lei está ultrapassada. Isso não é culpa dos servidores. Nós precisamos de atos, mas atos concretos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Quer mais uma? está ocorrendo uma comissão de elaboração da lei orgânica da Polícia Penal, que é o órgão. Nós que somos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados, administradores, arquitetos, engenheiros, administrativos, não estamos participando da elaboração dessa lei. A gente está falando de modernização e os próprios servidores não participam. Então, assim, é chover no molhado, Sargento Rodrigues. Infelizmente, se a gente está discutindo modernização da legislação, é preciso também que trate o órgão que ainda nem foi efetivado em Minas Gerais com seriedade e coloque todos para discutir sistema prisional em Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Zé Lino. Convidamos o senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, que é o presidente da Associação Mineira dos Policiais e Servidores, a MASP. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente e deputado Sargento Rodrigues e os demais. E, em evidência também, evidenciar o nosso chefe da Polícia Penal, o senhor Badaró. Quero te dar os parabéns aí. E quero também dar algumas sugestões, parabenizar a fala de todos. Nós temos um exemplo, claro, sobre a morte do, infelizmente, do Sargento Roger Dias, se existisse, por exemplo, o grupamento de recaptura no sistema prisional. Se existisse também, de fato, uma legislação ou se, das próximas vezes, comunicar o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, porque a situação da doutora Bárbara, na qual assinou essa saída desse recluso, desse infeliz, que veio ceifar a vida do nosso irmão de farda, poderia ter sido evitada se ela tivesse escutado muito bem os conselhos do Ministério Público e nada mais, nada menos que cumprir a legislação. Só que o maior problema que está acontecendo não é só isso, isso somente é a cereja do bolo. Hoje, se você for ver os alvarás, a fundamentação da mesma doutora na qual, na magistrária que assinou essa autorização, ela alega falta de efetivo, ela alega falta de estrutura, mas se esse problema não é de agora, porque nada mais justo é do que convocar a mesma para estar presente, nada mais do que entender o que a magistrada pensa nesse sentido. Mas o maior problema desses todos é hoje a criação de vagas no sistema prisional. Eu quero evidenciar que a UGME, que é a Unidade Gestor de Monitoramento Eletrônico, que está sendo expandida para outras cidades, sou favorável, sim. Hoje, eu sou contra totalmente o código penal, arcaico totalmente. ele precisa ser atualizado. O crime evoluiu, então as polícias têm que evoluir. Um outro problema que poderá evitar futuras mortes, não só como o maior e evidenciar hoje, que é a questão das saidinhas, seria a questão da comunicação com o crime, a ramificação das facções. E eu quero aproveitar esse momento para dizer ao Badaró, presos de facção enviados ao interior, cadeia para um tipo só de facção, isso é privilégio, nós não podemos aceitar isso dentro do sistema prisional. Então, a unidade tem que ter condição para garantir a segurança, não só para o preso, mas também para o policial penal que está ali elaborando suas atividades. Então, nós temos que ter uma política, além da política remuneratória, que isso já está vivenciando um caos no sistema de segurança pública, nós temos que ter uma política de criação de vagas, não o desencancenamento, que o que nos faz entender que hoje o governo federal caminha para isso, o desencancenamento. Isso é com a tristeza, uma dor no peito, quando a ministra Rosa Weber esteve no Ceres Betim, o que mais nós ouvimos foi isso. Mas, para que esses problemas não aconteçam, de imediato, nós precisamos do grupamento de recaptura, nós precisamos da polícia penal ser evidenciada, ela garantir o papel importante que ela exerce hoje na sociedade de segurança pública, é uma polícia que não pode ser só criada no papel, ela tem que pegar a sua identidade. E essa unidade, gestores de monitoramento eletrônico, ela tem que caminhar junto com esse grupamento de recaptura e junto com o judiciário. Então, essa forma que está acontecendo hoje, às vezes, é uma realocação das coisas ou das atividades. O sistema prisional caminha para a sua independência com a criação da lei orgânica, que eu quero pedir também o apoio do nosso chefe de polícia penal, Leonardo Badaró. Então, nós precisamos, de fato, que seja investido no sistema penitenciário, porque essa questão da CTC que foi mencionada, foi mensurada pelo nosso companheiro de luta, José Lino, que representa os técnicos administrativos do sistema prisional, ele precisa ser, de fato, fiscalizado. Inclusive, esse mesmo CTC já foi problema de denúncias ou até mesmo de corrupção, evidenciando prisões que teve na Nelson Gria, na época, que hoje não é mais uma unidade de segurança máxima, devido à má administração, devido a fugas, devido à falta de servidor. Então, nós precisamos, de fato, que o judiciário trabalhe junto com a polícia penal. O policial penal, ele não pode ser considerado mais como um policial anônimo, como um herói anônimo. Nós não podemos ser lembrados somente em rebelião. então, eu espero, fazemos votos, que a Câmara de Deputados, na qual o projeto voltou, devido a algumas emendas, alterações no texto, que foram feitas no Senado Federal, ele consiga aprovar. E, de fato, se o presidente insistir em não aprovar, que esse veto seja aprovado, porque é um clamor da sociedade. Eu, como policial penal, cumpridor, até mesmo, de alvará, igual, não tem nem um mês eu peguei esse mesmo alvará com os mesmos dados. Falta de efetivo, estou liberando alguns meses antes devido à falta de servidor, ao local insalubre. Mas, V. Exª, quero te dizer que esse mesmo local que é impróprio para o preso, esse mesmo local que a alimentação é ruim, esse mesmo local no qual você disse que está liberando o preso, antecipadamente, é o mesmo local do qual o policial penal elabora suas atividades. Então, o policial penal precisa de respeito, ele precisa de condição de trabalho, ele precisa de uma legislação dura. E uma outra coisa, aproveitar que o coronel do Estado-Maior se encontra, é a integração das forças de segurança. Não trate a polícia penal como uma concorrente, trate como uma co-irmã. Essa unidade, esse monitoramento, esse grupamento de recaptura que precisa ser criado urgentemente, esse empresarial, ele tem que ser ligado na inteligência. Isso já existe em outros estados. A morte do nosso irmão, ela poderia ter sido evitada. Então, venho agradecer, venho novamente agradecer ao deputado Sardin Rodrigues, que é um deputado que já carimbou, já garantiu o seu compromisso com a segurança pública. Então, fica aqui esse adeixo e que seja feito, que seja comunicado ao Conselho Nacional de Justiça, para, de fato, mortes do AOS serem evitadas. Eu agradeço a todos. A presidência agradece a participação do senhor Alexander Luiz da Paixão. A presidência, caminhando para o encerramento dos trabalhos, acredito que todos os sindicatos, associações aqui presentes já foram devidamente também ouvidos. queria agradecer a presença aqui, até o final dos trabalhos, do doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Aqui, de Belo Horizonte, o senhor trouxe uma, não só um posicionamento muito importante, sugestões e dados que servirão, inclusive, de desdobramento de outros requerimentos. Então, a gente, inicialmente, já que elaborou três requerimentos, eu costumo pegar aqueles documentos que são apresentados, levar para o gabinete, fazer uma leitura mais atenta, com calma, para depois a gente também aportar novos requerimentos. Então, a gente está aqui, inclusive, também com os dados aqui trazidos pela Polícia Militar. Eu vou contar aí com a, eu diria, com a contribuição do senhor, doutor Marcos Paulo, nesse mesmo documento, o senhor pudesse fazer um retrospecto agora, pelo menos com um pouquinho mais de tempo, pedir o senhor para que fizesse nos últimos três anos. O senhor fez aqui um lapso temporal de um ano, seria importante a gente ter pelo menos uns três anos, mas esse dado foi muito importante. O que ficou aqui latente na nossa audiência pública, primeiro, não só a lei de execução penal precisa ser mudada, e aprimorada no sentido de se proteger, e aqui eu uso o termo que o próprio Ministério Público utilizou na petição, pró-societar, a juíza agiu contra a sociedade. essa que foi a indignação maior. E, obviamente, o Conselho Nacional de Justiça precisa apurar de forma disciplinarmente, porque um erro tão grave cometido por uma juíza e que custou a vida, neste caso, o sargento Roger. Mas, aqui trazido pelo doutor Marcos Paulo, nós temos outras quatro vítimas fatais de homicídio, além de tantos outros crimes que foram praticados. O que ficou evidente aqui na audiência pública, com a fala de todas as autoridades e todos aqui que participaram, é que nós temos centenas e centenas de reincidências sendo cometidas durante as saídinhas, as famosas saídinhas, e que isso está passando desapercebido. e eu falo para o senhor, doutor Marcos Paulo, que quando eu detecto esse tipo de problema, como foi o caso quando a Polícia Militar e a própria Polícia Civil mencionou, neste caso, desse maluco que ocupou lá temporariamente a Secretaria de Junta de Segurança Pública, esse tal de Gustavo Tostes, e que veio dizer que havia uma resolução do CNJ que não permitia o acesso, como se a resolução do CNJ fosse lei, e como se ela pudesse também vincular os órgãos da administração direta do Estado de Minas Gerais. Até parece que ela estava falando que era algo assim obrigatório, mas não era. A gente sabia que o cidadão estava lá de passagem e, infelizmente, talvez tenha tido algum atrito interno e aí colocou a sua vontade pessoal acima dos interesses da sociedade. Tenho aqui comigo o primeiro sargento Rodrigo Leonardo Barros que trabalha comigo, tinha sofrido, a esposa dele tinha sido assaltada com duas crianças pequenas no carro, tomaram carro de assalto e que, se não fosse o tenente, na época dos fatos, ter acesso ao monitoramento, não teria preso o indivíduo, um tenente da Polícia Militar que se empenhou bastante, já bem mais longe do setor, de onde ocorreu o fato, e não teria conseguido a prisão e a recuperação do veículo, tomar de assalto. Ou seja, eu tinha um exemplo aqui debaixo dos meus olhos, dentro do meu gabinete. Então, o tanto que a visão míope, às vezes, de um dirigente estatal pode levar uma política pública a atrofiar ou até, eu diria, colocar ela, perder aquela política pública quanto no sentido da sua eficiência. Então, a sugestão trazida aqui pelo senhor nesses casos, eu entendi que seja extremamente válida, porque essas pessoas estão aí gozando do benefício da lei, mas sem nenhum monitoramento. E a gente tem que pensar, quando a gente faz esse tipo de debate, todos nós aqui, todos nós que estamos participando, a gente olha para o sargento Roger Dias, olha para as outras vítimas aqui trazidas pelo doutor Marcos Paulos, e a gente tem que lembrar que nós também estamos nas ruas circulando. nossas esposas, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, os nossos amigos, nossos vizinhos, e a gente tem que pensar em um conjunto da sociedade. A gente não pode, a gente tem que ver o exemplo que deu errado e, com base naquele exemplo, produzir leis, políticas públicas, ações concretas de órgãos e poderes que possam realmente minimizar o problema, diminuir, nesse caso aqui, a reincidência do crime e aperfeiçoar o caso, a lei. Com dados aqui que foram fornecidos, doutor Marcos Paulos, com certeza faremos chegar ao presidente da Câmara, aos líderes da Câmara, para mostrar, isso aqui é apenas uma pequena amostragem de Minas Gerais, para que os senhores tenham a noção do que é o Instituto dessa saidinha, ou seja, o quanto ele é criminoso de nocivo à sociedade, às pessoas que estão aqui custeando esse sistema prisional e que esperavam por parte de todos os poderes e órgãos da administração, seja ela no plano municipal, estadual, federal, uma resposta mais eficiente, e não isso que nós estamos vendo aqui, como foi a morte de cinco pessoas, dentre eles, a morte do sargento Roger Dino. Então, muito obrigado pela participação de todos aqui já devidamente nominados aqui pela comissão e as providências que estão sendo tomadas aqui e, no segundo momento, que se desobrarão em outros requerimentos e também aqui o próprio projeto de lei apresentado por mim e pelo deputado Bruno Engler. Já faremos aqui um acrescento, doutor Matheus, aqui em relação ao monitoramento eletrônico. com a própria sugestão aqui já reforçando a fala aqui do doutor Marcos Paulos no sentido de deixar algo aqui autorizando, mas algo que realmente some a esse monitoramento de pessoas que estão no semiaberto, nas saídinhas, porque não vai vetar todos os casos, vai ficar ali minimamente, e também nas pessoas em prisão domiciliar. Eu já tive aqui debate sobre isso, nós tínhamos traficante com tonozeleiras, que essa aí era outra falha do sistema de monitoramento, estupradores que não poderiam sequer estar usando tonozeleira. O caso aqui, abordado pelo senhor, enquadra perfeitamente e é necessário, porque hoje estão soltos, mas a gente vê as falhas, é por isso que a gente precisa do debate e trazer aqui as autoridades. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, e do público presente, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.